Bom, gente, então, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa mentoria de sexta-feira do mês de agosto. São todos muito bem-vindos. Hoje a nossa mentoria trata de um tema super interessante, que é a escrita científica. E a gente não sabe exatamente se foi por conta do tema, acho que foi um conjunto, né, o tema. E os nossos convidados dessa tarde de hoje, nós tivemos um número recorde de participantes, e isso é muito bom, né? Todo mundo quer aprender, todo mundo quer melhorar. Então, são todos bem-vindos. Esse programa de mentoria, ele foi idealizado junto aos membros afiliados e ex-afiliados da Academia Brasileira de Ciências, mas a gente sempre faz muita questão quando há possibilidade que outras pessoas que estão fora da academia, da ABC, mas que dentro da academia, possam participar e aproveitar dessas oportunidades que são muito maravilhosas, né? Pode passar, por favor, Caio, o slide? Pode passar dois slides. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, que eu vou deixar aqui para o final, eu, dando já boas-vindas para vocês, eu também gostaria já de convidá-los para as nossas próximas mentorias. Então, a nossa ideia é que pelo menos tenhamos uma mentoria por mês, e essas mentorias, elas são super adaptáveis, né? A gente quer construir isso junto com o público que participa, junto com os afiliados. Então, aqui vocês estão vendo aqui na tela o e-mail, que é o e-mail dos representantes, dos membros afiliados. Então, vocês podem, fiquem super à vontade de mandar sugestões de temas, sugestões de palestrantes, que isso é bastante bem-vindo, tá? Então, eu vou deixar por último a mentoria de hoje, vou apresentar as da sequência. No mês que vem, em setembro, nós estamos ainda organizando a mentoria que vai falar sobre liderança científica, um tema também super pungente aqui na atualidade, principalmente para o público dessas mentorias. Vai ser no dia 24 de setembro. Essas mentorias sempre são na última sexta-feira do mês, às 2h30 da tarde. Próximo, Caio. Acho que ele tá passando. Aqui nós temos já organizada, aqui planejada, a mentoria de outubro, que vai ser no dia 29. E aqui a gente vai discutir o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades. Vamos ter a presença do professor Ideu Moreira, da SBPC, representante da SBI, a Karina Bortolucci, da SBM, o Paolo Piscione, no mesmo horário também. Pode passar o próximo, Caio. Em novembro, aqui já a segunda dose aqui da mentoria, da reunião sobre comunicação científica. A ideia é fazer algo mais prático. Também foi uma mentoria que foi super interessante, que teve muita participação, muito interesse. Então, a gente já vai repetir, engatar a segunda parte. A Elisa vai coordenar essa mentoria, vai ter a presença do Ayrton Escobar, que já teve na primeira, e da Catarina Chagas. E acho que esse é o último slide, né? Pode passar, Caio. Ah, não. E aqui a mentoria de dezembro já, que a ideia é, nesse caso aqui, a gente convidou o diretor da Fulbright, e a ideia é falar, discutir sobre possibilidades de cranks no exterior, né? Os relacionados à Fulbright, e talvez a gente consiga incluir mais algum outro órgão de fomento dentro dessa mentoria. Então, acho que é isso. Agora eu vou pegar a minha colinha aqui para apresentar os nossos ilustres convidados dessa tarde de sexta-feira, que mobilizaram tanta gente hoje aqui para assistir. Realmente, o tema é muito importante. E quando nós fizemos uma reunião preliminar, eu falei para eles, eu disse, olha, a gente tem um público muito ansioso em cada vez melhorar, né? A sua produção científica, melhorar a forma de escrever. Temos aqui pessoas que já publicaram em revistas de super impacto, como temos também alunos de pós-graduação que estão aí escrevendo suas teses e seus primeiros trabalhos, né? Então, isso permeia a vida científica por toda a vida, e a gente está sempre querendo melhorar. Então, é um tema realmente muito importante. E para discutir esse tema e nos apresentar alguns tips para melhorar essa condição da escrita científica, hoje nós contamos, então, agradecemos muito a disponibilidade de vocês três, aqui dos nossos três palestrantes, em estar aqui conosco. Eu vou apresentar um de cada vez aqui, na ordem que eles vão falar. A nossa primeira palestrante é a Simone Sarmento, a Simone é professora da URGS, do Instituto de Letras, ela já foi professora visitante em universidades no exterior, participou do núcleo estruturante do programa de inglês no Inglês Sem Fronteiras, do MEC. Agora, ela é coordenadora do curso de pós-graduação na URGS, de Letras, e olha só, o seu principal interesse na área científica é justamente a área de inglês para fins acadêmicos, que é o que ela vai nos falar aqui hoje. Então, Simone, muito obrigada por estar aqui, tá? Eu já vou seguindo apresentando os dois outros palestrantes, para que a gente depois não corte na hora das apresentações, tá? Muito obrigada, já te passo a palavra. A gente tem também o professor Valtencir Zucolotto, ele é professor titular de Física de São Carlos, do UPSC, e é coordenador do Instituto de Estudos Avançados, lá em São Carlos, ele fez graduação, mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais, né, na Universidade de São Carlos e depois na USP. O Valtencir tem diversas experiências profissionais no exterior, e além de ele atuar, né, muito, do seu papel muito importante, atuando na área de nanotecnologia, tanto na área da medicina, quanto na área do agronegócio, ele é super atuante no tema da escrita científica. Para vocês terem uma ideia, ele é presidente da comissão do Portal de Escrita Científica da USP de São Carlos, e membro da Associação Brasileira de Editores Científicos, ele ministra um curso de técnicas de escrita científica na pós-graduação, e ele também desenvolve cursos que são online, eu imagino que ele vai falar um pouco disso para a gente, né, que são disponibilizados e que tem um monte de visualização lá no YouTube. Orientou um monte de gente na pós-graduação, publicou mais de 200 artigos, ou quase isso, capítulos de livro, patentes, então é uma pessoa super qualificada para estar junto com a Simone e com o Gilson discutindo essas questões com a gente. E o nosso terceiro convidado, né, é o professor Gilson Luiz Volpato, também imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar da sua atuação na área de escrita científica. O professor Gilson é biólogo de formação, com mestrado e doutorado pela UNESP em Rio Claro, ele é livre docente na mesma instituição, na UNESP, opa, não, na UNESP de Botucatu, realizou pós-doutorado em Israel e interagiu com cientistas de diversas partes do mundo. E o interessante é que há mais de 35 anos ele se dedica, né, a esse tema de ensino de ciências e redação científica. Ministrou um monte de cursos no Brasil e no exterior sobre este tema e atualmente ele é responsável pela disciplina de redação científica na pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP. Tem vários livros publicados nessa área, orientou também um montão de estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado, e no ano de 2017 ele fundou um instituto, Gilson Vopato, de escrita científica. Então, hoje a gente tem aqui três super profissionais para discutir o tema aqui que está bombando aqui na nossa mentoria. Obrigada, eu já falei demais porque a ideia é falar menos aqui e deixar a palavra para vocês. Então, só para explicar como é que vai ser a dinâmica do... Vocês estão aqui em formato de webinário, então nós vamos ter as apresentações de cada palestrante que vai falar 20 minutos e depois a gente abre para as discussões. Nas discussões vocês vão poder se manifestar e perguntar com aquela ferramenta de levantar a mãozinha. Então, eu espero que eu consiga ver aqui as mãozinhas levantadas, o Caio e talvez a Ana e a Raquel me ajudem aqui. E aí, no momento, na ordem que vocês erguerem a mão, a gente vai possibilitar a abertura do microfone para que vocês façam a pergunta diretamente, ok? Então tá, Simone, obrigada. Ladies first, aqui também. Então, obrigada por aceitar esse convite. Agora, a tela aqui é sua. Obrigada. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite. É sempre um prazer falar assim. Aqui eu sei que estou falando prioritariamente com exatos, eu vendo das humanas, e espero que a gente consiga ter um bom diálogo. Eu tenho me dedicado nos últimos anos a essa relação de línguas com a educação superior. participei, então, da criação e fui vice-presidente, trabalhei no Ministério de Educação na época do Idioma Sem Fronteiras, e de lá surgiram muitos projetos, não só de intervenção, como projetos de pesquisa. Eu trabalho com a professora Ana X, do Departamento de Astronomia da URGS. A gente tem uma parceria legal com o ensino de física em inglês, no departamento lá de graduação. E fora isso, eu tenho me dedicado a pesquisas e a um ensino do inglês acadêmico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom. Então, hoje eu vou falar sobre a publicação de acadêmicos brasileiros nas diferentes áreas de conhecimento, certo? Aqui a gente pensando um pouquinho o que são, então, as publicações científicas e acadêmicas, que são essas ferramentas para a disseminação de ideias e de resultados de pesquisa para promover esse desenvolvimento científico, possibilitam a contribuição dos acadêmicos para o avanço da sociedade e atuam como uma força motriz, né? Tanto do esforço acadêmico para construir o conhecimento, mas também é através da nossa vida acadêmica, da nossa divulgação das nossas pesquisas que nós fomos avaliados na nossa competência profissional como acadêmico. Bom. Os objetivos da minha fala hoje são discutir sobre as línguas utilizadas ou não utilizadas nas publicações acadêmicas e apresentar os resultados de uma pesquisa que eu realizei com mais duas colegas sobre a quantidade, as línguas e os gêneros textuais das publicações dos bolsistas de produtividade nas diferentes áreas do conhecimento. Isso é uma pesquisa comparativa em que nós vamos comparar, então, essas diferentes áreas nesses aspectos. Quanto às línguas e às publicações, quando a gente escolhe uma língua, somos muito influenciados pelas normas e as convenções muitas vezes não são explícitas das diferentes áreas. Então, diferentes áreas do conhecimento vão privilegiar algumas línguas. Essa escolha está associada, então, às recompensas dadas por diferentes sistemas acadêmicos nacionais para publicações em inglês ou em línguas nacionais. E é o fato de uma área ser voltada mais para problemas locais, que geralmente são as áreas mais relacionadas às áreas humanas, ou mais internacionalizadas, que privilegiam, então, o uso do idioma inglês. O que nós vimos foi que, ao longo do século XX, a comunicação internacional, acadêmica, ela foi mudando. Nós tínhamos um uso mais plural de várias línguas e aí agora temos uma clara predominância do inglês, especialmente no campo da ciência. O que acontece? Que essa predominância do inglês fez com que muitos cientistas e acadêmicos de diferentes línguas maternas começaram a usar a língua inglesa para publicação. E outras línguas internacionais foram perdendo força, como o francês, o alemão, o russo, o espanhol, o japonês, ficaram bem em segundo plano nessa atuação como línguas da ciência. Aqui a gente tem um gráfico, com uma sobreposição de gráfico, né? Do uso das línguas, então, nas diferentes... De 1980 a 1980. Aqui a gente pode ver, então, o crescimento do inglês e o decréscimo de outras línguas. Então, aqui a gente vê que o alemão, ele tem um crescimento ali até na década de 40, 50, e depois decresce. O mesmo vai acontecendo com várias outras línguas. O russo subiu um pouquinho, mas o inglês, então, nesse século, subiu bem acima das outras línguas. O mesmo acontece se a gente mede de 1980 a 1996. Também a gente vê que o inglês tem um crescimento contínuo e as outras línguas, então, vão tendo um decréscimo na medida que o inglês sobe. E nas ciências humanas, apesar da diferença ser um pouco menor, a gente também vê esse acréscimo, então, esse aumento do uso do inglês para as publicações acadêmicas. Bom, mas e o Brasil? O Brasil tende a ser um país, apesar de gigantesco, pouco estudado nesse campo de publicações acadêmicas. Depois até vou apresentar meus dados e a gente pode até discutir o porquê do Brasil, então, ter essa baixa representatividade entre os estudos na área de educação e na área da linguística, vamos dizer, no âmbito internacional. Bom, então, foi um artigo que foi recentemente publicado, agora em agosto mesmo, nós analisamos, fizemos uma análise dos LATs, dos bolsistas de produtividade, das diferentes áreas de conhecimento. Nós fizemos uma comparação das oito grandes áreas, depois eu vou mostrar para vocês, conforme, como a gente clica, toda vez que a gente vai submeter um projeto, aparece primeiramente oito áreas e depois as sub-áreas. Nós comparamos só as oito grandes áreas. Nós, então, vimos a quantidade de publicação de cada uma dessas áreas, claro, uma média entre os bolsistas, os gêneros textuais preferidos por cada área, se é proceedings, ou artigos em anais, artigos em periódicos, capítulos e livros inteiros. E a língua de publicação? Até na hora que nós coletamos os dados, a gente viu todas as línguas. As outras línguas, para além do inglês e português, tinham uma representatividade muito baixa. Então, aqui a gente vai apresentar os dados de inglês e português, porque as outras realmente não davam nem um, davam bem menos de um por cento nas outras áreas, então optamos por deixar de fora desta análise. Como é que nós fizemos a pesquisa? Nós cruzamos campo de conhecimento e bolsa, né? E pegamos todos os bolsistas de pesquisa. Eram quase 19 mil bolsistas na época. E nós, então, estudamos 10% destes bolsistas, sendo bem representativo de cada área, né? Conforme o tamanho da área, era o tamanho da amostra. E nós selecionamos de forma aleatória um em cada cinco currículos, né? Que, então, foram examinados. Aí nós fizemos uma primeira divisão, e isso vai ficar claro depois nos dados, e só para ajudar depois na análise, na discussão. Nós pensamos, né? Tem as ciências mais duras, porque o que a gente vê, e até nos dados, nós temos um contínuo de áreas que são, vamos dizer, bem exatas, né? Que seria bem a exatas e da Terra, e depois as áreas que vão indo mais para as humanas, certo? E aqui está o número de currículos analisados de cada área devido ao tamanho da área. Então, 404. Não o tamanho da área, mas a quantidade de bolsistas de produtividade, que não necessariamente corresponde ao tamanho da área, né? Então, a área de exatas é a área que mais tem bolsistas de produtividade, então é a que mais tinha currículo, e a minha área é menorzinha aqui. Aqui a gente já tem até alguma coisa curiosa, né? Essa divisão de áreas, por exemplo, linguística, letras e artes. O que eu faço? Eu faço uma linguística um pouco mais dura, ela tem muito pouco a ver com artes, mas, de acordo com essa classificação, nós estamos, então, na mesma grande área. As ciências mais duras, por que elas foram assim, então, caracterizadas? Elas geralmente têm experimentos com variáveis e medidas mais objetivas, e essas medidas e essas variáveis são relativamente fáceis de definir. Os resultados podem ser representados matematicamente, e elas apresentam um conhecimento mais hierárquico, quer dizer, se a gente não sabe uma parte, dificilmente a gente vai entender o que vem adiante. Já as ciências menos duras se dedicam mais ao estudo do comportamento, de interações humanas e de animais. O discurso, então, ele tende a ser mais complexo e desempenha um papel crucial na interpretação dos resultados, né? E esses resultados, às vezes, são entendíveis. Então, se a gente compara um artigo de uma área de física, por exemplo, com um artigo da história, a gente vê até o tipo de apresentação do artigo, ou um resumo. O resumo das áreas mais exatas, ele tende a ser bastante estruturado, ao passo que as áreas menos duras, elas têm uma flexibilidade por conta da natureza do texto, da natureza do trabalho. Então, essas áreas menos duras, elas requerem uma competência linguística e habilidades retóricas e um letramento acadêmico bastante avançado. E é um conhecimento menos hierárquico, ou seja, não necessariamente a gente precisa saber uma base para entender um texto mais avançado. Naturalmente que ajuda, mas não é sempre uma condição. Aqui, então, eu já vou mostrar para vocês e a gente já consegue... Opa, desculpa. A gente já consegue ver... Deixa só. A gente consegue ver aqui a diferença de quantidade da média de publicações por causa de cada bolsista de produtividade. Então, na área da saúde, por exemplo, ao longo de três anos, um bolsista, um bolsista PQ, ele vai publicar quase 30 textos, ou seja, mais ou menos 10 por ano. Ao passo que na minha área é um pouquinho mais de 10, baixando para 3 por ano. Então, já tem uma diferença aqui quantitativa importante entre as diferentes áreas. Aqui a gente sempre chama atenção para a área das ciências sociais aplicadas, que seriam economia, comunicação, que ela se assemelha, muitas vezes, ela fica bem no meio entre as mais duras e as mais humanas. E os dados acabam mostrando isso. Aí nós fizemos uma comparação entre o uso de inglês e português. E aqui fica muito gritante a diferença. Quer dizer, nas exatas, para cada 15 textos que eles publicam em inglês, vão publicar um em português. Biológica, um pouquinho mais. Exatas realmente é a área mais gritante dessa diferença. Ao passo que, quando a gente vai movendo no contínuo para as áreas menos duras, a gente vê uma inversão de uso da língua. Coincidentemente, até na minha língua, que muito se dedica ao ensino de línguas, a gente tende a publicar bem mais em português do que em inglês. Claro que aqui também temos literatura e artes, mas mesmo na linguística ainda se publica muito em português. na área de ciências sociais aplicadas, também bem mais português do que em inglês. Quanto aos gêneros textuais predominantes, exatas é quase só artigos acadêmicos e alguma coisinha em procedings, em textos, em anais. Biológicas, a mesma coisa. E aqui a gente vê um caso curioso, que são das engenharias. isso aqui muito puxado pela computação, que publicar em procedings é muito valorizado e eles publicam muito. Na área da saúde também muitos artigos agrárias. E aí nas áreas das humanas o que a gente vê é que começam, por exemplo, na linguística se publica mais capítulos, ou na linguística, letras e artes, mais capítulos do que artigos. Nas humanas é bem mais próximo do que se a gente vê para as exatas e nas sociais aplicadas eles também publicam muito em procedings, em anais. E aqui a gente tem, então, uma radiografia completa disso tudo que eu estou falando e olhando os gráficos fica muito gritante as grandes diferenças entre as áreas. Então, aqui artigos em inglês nas ciências da saúde e isso são dados de 2014 a 2016. Eu acho que se nós pegássemos agora com toda essa questão da pandemia, com certeza eu acho que isso aqui ainda teria subido, porque foi muitos artigos publicados e muitas questões sobre os artigos publicados, então só isso já dá um case interessante de ser estudado. E aqui na linguística, letras e artes, a gente tem, como eu disse, um quadro diferente com muitos capítulos e até capítulos em português, e o uso da língua inglesa bem mais baixo. Então, aqui, pensando nisso que acontece, então, o uso de português, livros e capítulos, e nas ciências mais duras, inglês, uso do inglês, mais uso de artigos e as engenharias que publicam mais em anais de congresso. E aqui, a maior diferença que a gente tem da quantidade é áreas da saúde 29 publicações em três anos, ao passo que linguística, letras e artes é 10. Algumas explicações. Uma das questões, e a gente está começando a investigar isso, é a grande diferença do número de autores por texto publicado. Na área da ciência da saúde, na medicina, é muito comum se ver textos com centenas de autores, ao passo que, na minha área, isso é fortemente desencorajado. Há periódicos nacionais que não aceitam, por exemplo, um texto submetido por mais, nem por quatro autores, no máximo, três autores. Isso, então, isso, claro, reflete a própria área, porque os projetos tendem a ser menores, mas isso, muitas vezes, até faz com que professores sejam, alunos sejam desencorajados de publicar com professores, e cria quase que um círculo vicioso de não publicação. há também uma facilidade do uso do que a gente chama de literacy brokers, ou seja, tradutores, revisores, a área da saúde parece ser a área que tem mais acesso até de recursos financeiros a esse tipo de recurso, o que faz com que eles consigam publicar mais e publicar mais em inglês. Como já falado antes, áreas mais ou menos internacionalizadas, então, muitas vezes, os problemas que são lidados por áreas mais das humanas, eles são mais locais, e aí as pessoas, os acadêmicos, acreditam que os problemas não vão ser de interesse internacionais, ao passo que áreas são extremamente internacionalizadas, então, um físico que trabalha com terras raras quer falar com acadêmicos de terras raras do mundo inteiro e não só a comunidade no Brasil que pode até ser uma comunidade bastante restrita que trabalha exatamente com a mesma coisa. Uma outra explicação para a diferença de quantidade de publicação é a extensão dos textos e a natureza desses textos. Na minha área se publicam muito livros e livros de um autor só e que muitas vezes é uma obra de uma vida, então, uma pessoa passa criando uma teoria ou criando um repertório que vai sair numa obra que demora muitos anos para ser escrita. E a questão da necessidade da rapidez de publicação e aqui a gente tem bastante evidente nas engenharias que a necessidade de publicar em proceedings porque as descobertas elas acontecem muito rapidamente. Isso já tem estudos que mostram também até a longevidade de citação das obras. Enquanto nas áreas mais exatas um texto sai e ele recebe muitas citações no primeiro ou segundo ano, nas nossas áreas mais humanas as citações vão vindo ao longo de décadas. Eu tenho um texto meu de 2004 que ainda recebe muitas citações mesmo já indo fazer 20 anos, então, tem essas diferenças. E, naturalmente, as áreas que publicam mais tendem a ter muito mais citações do que as áreas que publicam menos por razões óbvias. Bom, quais são as implicações? Nas harder sizes, então, de acordo com esses dados, se alguém, então, planeja virar um bolsista de produtividade, nota-se que as publicações têm que ser em inglês, e se os autores desejam compartilhar os seus resultados, é a inglês e a língua que deve ser feito isso. porque mesmo pesquisas de extrema relevância, por exemplo, sobre a COVID, elas podem passar despercebidas se publicadas em outras línguas que não em inglês, o que a gente pode chamar de lost science. O uso do inglês, então, impõe dificuldades adicionais aos países de emergência. Isso é uma questão muito importante, né? Então, os países emergentes já têm uma dificuldade maior de verba e falta de recursos e a gente tem que publicar numa língua que não é nossa e acaba que os periódicos de ponta predominantemente publicam autores de países desenvolvidos, então, e tem os autores de países emergentes tendem a ter uma taxa de rejeição de textos infinitamente maior do que de países desenvolvidos. E as contribuições importantes dos países emergentes podem ser perdidas por conta, às vezes, das línguas, né? Então, alguns possíveis encaminhamentos que não dependem só de nós, mas alguns sim, é que talvez as agências de fomento brasileira deveriam aumentar esse financiamento para esses literacy brokers, então, que se conseguisse pagar mais revisores, mais tradutores e também mais taxas de publicação. Eu sei que até que vocês já discutiram sobre isso, mas são vários os periódicos agora que estão pedindo que se pague uma taxa para que o acesso, que o texto seja de livre acesso. Muitas vezes, a gente não tem esse texto meu agora que foi publicado, a gente não teve a verba, porque eram alguns milhares de euros, então, todo mundo que quer ler o artigo vai ter que pagar, para ter acesso. E os periódicos internacionais, eles deveriam, então, fazer o quê? Diversificar a nacionalidade dos editores, ainda a grande parte dos editores desses periódicos internacionais são dos países desenvolvidos, mais ainda dos países de língua inglesa, e com essa diversificação de editores, começar a aceitar mais uns padrões não nativos não nativos de inglês, porque muitas vezes a gente vê um texto super bem escrito, mas que ele não soa nativo, e isso faz com que muitas pessoas, então, ou que um editor menos avisado e menos consciente dessas outras variedades, possa rejeitar um artigo por conta da língua, né, e facilitar a exceção de taxas para países emergentes. E aqui tem esse, eu gosto muito de Modern Family, né, então tem a Gloria, que tem toda a questão dela não ser falante nativo de inglês, então ela fala, sabe o quão frustrante é ter que traduzir tudo que eu tenho na minha cabeça antes de dizer isso, então, e as pessoas rirem de mim toda vez que eu tenho dificuldade de achar as palavras, e aí ela faz um erro aqui, né, you should try talking in my shoes, né, e aí o marido vai corrigir e aí ela diz, olha, eu, eu sei o que eu quis dizer, e aí ela diz, tu sabe o quão inteligente eu sou em espanhol, e aí vira as costas e diz, claro que, claro que tu não sabes, né. Bom, e aí assim, quando chega na gente o que fazer, e principalmente para o pessoal que está começando, é conhecer muito bem as exigências e particularidades de cada área, aqui eu mostrei das grandes áreas, mas a gente tem que ir para nossas micro áreas e ver como que a área se entende, né, estudar muito bem as normas de publicação dos periódicos, muitas vezes a gente vê, então, pessoas tendo textos rejeitados simplesmente porque não leu as normas ou o texto é muito grande e não conhece o público-alvo daquele periódico específico e estudar inglês, né, para o bem e para o mal, o inglês, ele está aí para ficar, a gente pode até discutir desse papel predominante do inglês, mas a gente tem que, talvez, ter um comportamento de um pragmatismo crítico, que é tentar fazer com que outras línguas tenham mais visibilidade, mas ao mesmo tempo mostrar tudo que a gente faz aqui no Brasil e nos países emergentes através da língua inglesa. Uma dica que eu dou, então, principalmente para o pessoal que está começando, teve a professora Rosana Piero Machado, que é uma antropóloga, hoje na Universidade de Bá, ela organizou esse curso de escrita acadêmica o ano passado e eu tenho duas aulas ali, numa das aulas que eu até mostro uma forma da gente analisar os textos da nossa área e a outra que eu mostro ferramentas para facilitar a escrita acadêmica em língua inglesa. E aqui as referências e os meus contatos para quem quiser continuar o debate. Super obrigada, Simone, por a tua apresentação. A gente vai discutir as perguntas todas no final, então, eu já tenho um monte de coisa aqui na minha cabeça. Eu não sei se esse curso que você falou está disponível de alguma forma? Ele está disponível no YouTube. Ah, que ótimo. Então, tá. Depois a gente pode buscar o endereço e compartilhar, então. Tá bom. Obrigada, Simone. Então, vamos agora chamar o nosso segundo convidado aqui do dia, o professor Valtensir. Então, eu já fiz as apresentações anteriormente. A palavra é sua, professor. Obrigada novamente por essa oportunidade. Eu é que agradeço, Andresa. É um grande prazer estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, obrigado. Perfeito, perfeito. Muito bom. Eu é que agradeço. É um grande prazer estar aqui nesse evento da Academia Brasileira de Ciências. Eu sei o quanto dá trabalho esse tipo de organização de eventos, então, gostaria de agradecer o convite, parabenizar toda a organização por esses eventos muito bons. Eu fui membro afiliado da Academia há alguns anos, mas naquela época a gente não estava tão entusiasmado assim. Não, vocês estão de parabéns, viu? Está dando uma uma movimentação muito maior nessa vida dos afiliados. Parabéns. Vou só me intrometer aqui rapidinho. Os ex-afiliados estão super bem-vindos, somos todos do mesmo time, então, nós vamos te incorporar no WhatsApp também, hein? Obrigado. É um prazer compartilhar esse evento aqui com a professora Simone Sarmento. É uma palestra fantástica, parabéns pela palestra, por informações extremamente importantes. É um prazer também compartilhar aqui com o Gilson Volpato. O Gilson já conheço há muito mais tempo, um grande amigo, um profissional de extrema competência e só lembrando, né? O Gilson é o grande pioneiro, ele que começou com toda essa história de escrita acadêmica, escrita científica no nosso país, né? Então, é sempre um prazer e uma honra dividir algum evento com o Gilson. Esse não é o primeiro, espero que não seja o último também. O Gilson sempre nos ajuda lá nos nossos eventos em São Carlos. Bom, então vamos lá, pessoal. Mas eu agradeço de maneira muito especial a todos vocês, né? A gente ouviu aí que tem um público bastante grande, uma audiência bastante importante. Eu agradeço a todos vocês que nesse mundo que a gente vive hoje extremamente, todo mundo extremamente ocupado, né? As agências, as agendas aí todas lotadas, vocês encontrarem um tempo para passar essa hora, hora um pouquinho aqui conosco. Então, isso nos dá um grande prazer e uma grande honra e também uma grande responsabilidade. Eu espero que a gente possa retribuir de alguma forma ao tempo que vocês estão ministrando aqui conosco. Como a professora Andressa já me apresentou, sou professor titular em Estruti Física da USP de São Carlos, minha área de atuação acadêmica em pesquisa é na área, uma área de interface muito bonita, muito apaixonante, na verdade, uma área entre a nanotecnologia e a biotecnologia. Essa é a nossa área de pesquisa, lá onde estão os nossos alunos, fazendo pesquisa todo dia. Mas tem esse braço também, mais do lado de ensino, já há mais de 15, 18 anos que eu tenho interessado pelo tema de escrita científica e a gente tem avançado um pouco nessa parte também. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Eu devo me ater aqui aos meus 20 minutos. só queria saber, só preciso de um feedback para saber se vocês estão vendo minha tela agora. Eu apareci. Está ok? Está passando o slide? Estava, mas sumiu, não é? Apareceu. Ela entrou e sumiu. Então vamos de novo. Vamos. Agora está entrando, só falta colocar no modo apresentação. Isso, está certo. Aí, perfeito. Bom, muito bem. Então, deixa eu só colocar o meu um pin aqui no meu no meu No meu no meu vídeo aqui está não atrapalhando o meu slide. Ótimo. Então vamos lá. Muito bem. Então a gente vai falar hoje de escrita científica. Todo evento é ao redor disso. Mas eu vou tomar alguns minutos no início para falar de uma coisa que vem antes e que é tão importante. Aliás, nos últimos anos eu estou achando que é muito mais importante do que a escrita propriamente dita. Tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria de falar brevemente sobre esses quatro pontos. Ciência de alto impacto, a importância de se fazer ciência de alto impacto, o papel das ideias e da criatividade. E depois a gente vai propriamente falando para a escrita científica. Só que, ao contrário do que acontece nos meus cursos com mais tempo, onde a gente fala primeiro de estrutura, depois de linguagem, depois de editoração, o processo editorial, vou inverter. Aqui eu vou falar do processo editorial para pegar um link para falar de um aspecto só de estrutura, que é a parte de escrita de abstracts, que é o que o tempo nos permite hoje. Esse modelo tem funcionado bem. Tá bom? Então, por incrível que pareça, a gente vai abordar tudo isso aqui nos próximos 15 minutos. E sem muita correria. Vamos lá, então. Muito bem. Só para ilustrar, e depois eu vou passar alguns links e sites para que vocês tenham acesso ao curso completo, um curso completo nosso geralmente é feito em oito horas, uma versão, ou em 16 horas. A versão estendida tem 16 horas com muito hands-on, a parte prática, de escrita, realmente, com correções e tudo mais. O curso completo, ele é administrado em oito módulos, são três grandes partes, um bloco de estrutura, um bloco de linguagem, um bloco de editoração científica, o que acontece com o seu manuscrito depois que ele sai da sua mão. A gente nos coloca no papel de editor lá na frente. Um pouquinho disso a gente vai ver aqui hoje. Então, é muito importante a gente entender toda essa dinâmica. Certo? Mas esse daqui é o curso completo, não é tudo que a gente vai abordar hoje, obviamente. Muito bem. Então, como eu falei, eu vou usar alguns minutos iniciais para falar de uma coisa que vem antes da escrita científica, que é a ciência. de alto nível. Muito bem. Gostaria de lembrar a todos uma coisa muito óbvia, certo? Ser cientista é fazer parte de uma profissão apaixonante, gratificante, extremamente gratificante. Claro que existem outras profissões onde você também pode, com o seu trabalho, trazer o bem rapidamente para o próximo, para a humanidade, mas o cientista tem essa liberdade, essa flexibilidade de trabalhar escolher temas que sejam interessantes e de importância para toda a humanidade. Então, isso é muito legal, isso é muito importante, certo? O cientista é um profissional, antes de tudo ele é uma pessoa que tem que sempre lembrar das suas características que, na verdade, são imanentes, são inarentes, inerentes e que são muito importantes para que ele seja um grande profissional. Essas características que não podem faltar de jeito nenhum no nosso cientista, desde lá do ensino básico e do ensino médio até o professor emérico, são a curiosidade e a criatividade. É isso que move a ciência do Brasil e no mundo, certo? Então, essas características que nós nascemos com ela, muitos de nós, por vários motivos, acabam deixando algumas dessas características de lado na nossa pós-graduação, devido à pressão, prazos, falta de bolsa para alguns, infelizmente, falta de perspectivas boas, então, isso acaba atrapalhando muito algumas coisas, algumas dessas características ficam de lado, mas a gente tem que resgatar e é isso que a gente faz nos nossos cursos de formação de pesquisadores. Sem curiosidade e criatividade, nós não fazemos ciência de altíssimo nível, tá? Que é o que a gente quer. Mas lembrando, né, nós estamos aqui pra falar de escrita científica, mas veja, antes da escrita científica, vem a ciência, antes de um artigo de alto impacto, você tem que ter feito ciência de alto impacto, ciência de alto nível, ousada, por que não uma ciência ousada, certo? É isso que a gente quer, objetivos ousados, né? Ciência de alto nível também, lógico, implica em ciência de alto risco, não é dependendo da área, né? Você vai levar muito mais tempo pra ter uma publicação, ao passo que se você estivesse em um outro projeto menos importante, você poderia ter menos, mais publicações no mesmo período de tempo, só que também, no mesmo tempo, só que também publicações de menor impacto. Então, é muito importante que nossos alunos de pós-graduação, informação pra ser cientista, nossos pós-docs, principalmente os nossos pós-docs, se atentem, se voltem no seu foco pra esse tema, é importante fazer ciência de alto nível, né, mesmo que seja, se você diminui o nível, o número de publicações. o que a gente quer sempre foi, mas é claro que agora sempre foi assim, antes até que tinha algumas discrepâncias, anomalias no sistema, mas o que a gente sempre quis foi qualidade, não quantidade. Claro que existe, qualquer um aqui pode dar um depoimento do quanto a quantidade ajuda em alguns aspectos, mas, a médio e a longo prazo, cada vez mais, o que manda é a qualidade, o impacto da ciência que você faz. já há muita gente no mundo publicando muitos artigos que não servem pra nada, fuja disso, tá, esse é um dos focos do nosso curso de formação de pesquisadores, certo, é claro que em algumas situações, dependendo de onde você está, do seu nível de desenvolvimento acadêmico, você pode aliar, sim, quantidade com qualidade, claro, tá, mas se preocupem a fazer coisas de altíssimo nível, certo, isso é muito importante. Por outro lado, pessoal, olha como o ciclo se fecha, não há ciência de alto impacto sem uma ideia ousada, fazer ciência é a capacidade de ter ideias, certo, de pensar, de discutir, de saber onde está o estado da arte, ou seja, a fronteira do conhecimento na sua área e ser capaz de, com o seu conhecimento, adquirido também com o trabalho dos padres, ter uma ideia pra fazer avançar essa fronteira do conhecimento. Isso é fazer ciência, e é fazer ciência de alto nível, tá bom? Agora veja como o ciclo se fecha aqui, como é que eu vou ter ideias se eu não tenho curiosidade ou criatividade? Então, tudo isso faz parte dessa performance do cientista. Nós temos todas as ferramentas que a gente precisa, é só resgatá-las, e com muito esforço e com muito trabalho. Nada de bom acontece sem esforço e trabalho, tá? Ou talvez com raríssimas exceções, mas eu ainda tenho minhas dúvidas. Então, pensem nisso. nós publicamos ideias, pessoal, nossos artigos trazem ideias, nossos artigos não trazem resultados, tá? Propriamente dito. Então, vamos lá. O que o cientista faz? Ó, o cientista faz ciência, certo? Então, sem querer ir pra parte da filosofia das ciências, que é sempre muito legal vocês conhecerem, olharem, estudarem um pouquinho, o professor Gilson, aqui, entende muito de filosofia da ciência, a lógica por trás dos aspectos de fazer ciência, a lógica por trás da escrita científica, da organização do texto e tudo mais. Mas, de uma maneira muito geral, só pra enunciar onde eu quero chegar aqui, fazer ciência, de maneira muito simples, é um profissional, um cientista, a partir de uma pergunta, de uma curiosidade, de um problema, ou de uma hipótese, ele aplica um conjunto de procedimentos aí, ordenados pela lógica, certo? Que a gente vai chamar de método científico, pra que no final a gente faça avançar a fronteira do conhecimento nessa nossa área de pesquisa, tá? Bom, e como que eu faço? Como que acontece na prática esse avanço pra fronteira do conhecimento? Se eu tenho lá um aluno de doutorado no meu grupo de pesquisa, descobro lá uma molécula, um fitoterápico, que tem um grande potencial contra o câncer, mata 99,9% das células do câncer de mama, por exemplo, só com uma sessão de quimioterapia. Aquilo é um grande avanço pra área? Depende? Nesse momento não, porque ninguém sabe. Tá dentro do meu laboratório esse resultado, esse avanço, esse resultado. Aí o aluno publica uma tese, seja em português, seja em inglês, e tá disponível pro mundo todo. Qualquer cientista que quiser, está lá a fonte, a tese tá lá com todos os detalhes. Já é um avanço agora? Claro que há particularidades de área pra área, mas nem pra maioria das áreas aqui ainda não. Por quê? Porque pra maioria das áreas, sempre lembrando, muito bom que a professora Simone mencionou sobre as particularidades da área, isso é uma coisa que a gente sempre leva em consideração nos nossos cursos, mas, por exemplo, as áreas exatas, biológicas, biomédicas, engenharias, ninguém procura avanços internos, nós procuramos avanços, nossos avanços são comunicados a partir de um documento que é o artigo científico, certo? Numa revista internacional. Isso é muito importante que a gente tem em mente, tá? Então, aquele resultado importante, aquele conhecimento que foi gerado, ele se torna um avanço quando ele chega pra área pra ser criticado, refutado, elogiado, o que seja, certo? Então, a gente precisa desse veículo. Claro que em algumas áreas mais de pensamento, as áreas mais de humanas, filosofia, teologia, por que não, que muitas vezes o artigo não tem toda essa importância nessa construção do avanço. Lá pode ser um livro, uma monografia, certo? Um ensaio, como já foi falado na palestra anterior. Mas lembrando que mesmo nessas áreas, todas as áreas sem exceções, tem revistas científicas importantíssimas que publicam artigos importantíssimos também, certo? Bom, então, não dá pra gente diferenciar entre fazer ciência e fazer comunicação. Não há ciência sem comunicação, certo? Ninguém faz ciência pra deixar os resultados dentro da gaveta, né? Se você tá acostumado aí com a Bíblia, os evangelhos, né? Ninguém acende uma luz pra deixar debaixo da vasilha, certo? Ninguém vai ter um grande resultado pra deixar na gaveta. Então, ciência e comunicação andam juntos, pessoal. E, de maneira geral, há dois níveis de comunicação na ciência. Um são para os nossos pares, para os outros cientistas, e o outro é pra sociedade. Aqui entra o papel do jornalismo científico importantíssimo também, tá? Então, agora a gente vai falar da comunicação para os cientistas, né? Aqui que tem esse documento, que é o artigo científico. Então, finalmente, a gente vai falar de escrita científica, certo? Muito bem. Então, veja, vamos conhecer um pouquinho de algumas características importantes desse gênero, né? Desse gênero de escrita, que é a escrita científica. Uma característica importante é a questão da audiência. Antes de escrever, é bom que eu saiba quem vai ler no artigo. Mas de que forma isso acontece, né? Veja, nesse gênero dá para ter uma ideia, porque todas as áreas, praticamente, tem revistas que são muito específicas só sobre aquele tema, sobre aquela sub-área de pesquisa, e tem revistas que são de escopo mais geral, mais amplo. Vocês conhecem, essas são Science, Nature, e assim por diante, PNS, né? Então, antes de escrever, o cientista tem que ter o discernimento de saber se aquilo é avanço ou melhor ser reportado agora, só para aquela comunidade local dele, numa revista específica, ou para uma comunidade mais ampla. O discurso muda, porque, numa revista muito específica, eu não preciso usar texto, por exemplo, para dizer, para contextualizar, para dizer qual é a área que eu trabalho, qual é a importância dessa área, quais são os desafios, porque todo mundo sabe, todo mundo é da área. Ao passo que, numa revista de escopo mais ampla, eu preciso dessas informações para contextualizar o leitor. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, a gente comece errando sem mesmo pegar a caneta na mão ou sem nunca teclar uma tecla para escrever uma palavra no seu artigo, porque se você já escolheu uma revista, você começou sem saber para qual revista você poderia mandar. Claro que isso pode ser flexível, você pode mudar, mas é bom ter esse discernimento. Com exceção de algumas áreas que estão acostumadas e faz parte do discurso mais detalhado, mais desenvolvido, um texto mais longo, nas áreas exatas biológicas, biométricas e engenharias, o texto mais eficiente é o texto mais curto, é o texto mais conciso, mais claro. Essa é uma característica importante desse gênero. É o único gênero literário textual que é onde a gente tem que citar outros autores. Nenhum poeta fala da poesia do outro poeta e que a sua é diferente em tal aspecto, melhor. Não. Na escrita científica, eu tenho que trazer essas pessoas que contribuíram para o conhecimento até o momento. Esse é o processo de citação e referenciamento. Certo? E é um gênero onde eu não tenho espaço para suspense. Na primeira chance que eu tenho, eu tenho que deixar claro qual avanço que eu trouxe. Isso é muitíssimo importante. Certo? Muito bem. Agora a gente já vai para a parte final. Aqui tem uns cinco minutinhos, um pouco menos. E aqui é onde eu faço aquela inversão. Então vamos lá para a parte final. Suponho que você é um grande cientista, tem um grande projeto, trabalhou duro, porque sem trabalho não há grande ciência. Trabalhou duro, teve grandes resultados, escreveu um excelente artigo, certo? Mandou para a revista. O que acontece agora? Vamos lá. A maioria de vocês que está aí publicando, expometendo, deve saber. O que acontece agora? Bom, muito provavelmente o nosso artigo vai ser negado e vai mesmo. Lógico que isso não é regra, mas a competição é muito alta. Todas as revistas boas, outstanding, são muito competitivas. A taxa de rejeição da Nature imediatamente pelo revisor ou depois da análise dos referidos é entre 92% e 94%. Então isso é um mundo muito ingrato, de certo modo. Para o autor, para a ciência, acaba sendo bom, porque nos obriga a fazer ciência cada vez melhor. Certo? Então isso é muito importante. Mas vamos conhecer o processo editorial. É assim que funciona. O autor escreve seu manuscrito e envia para o editor-chefe da revista que repassa para o editor associado. o editor associado é quem toma todas as decisões. Quando chega na mão do editor associado, ele tem três possibilidades de decisão. Ou ele aceita como tal, que é raríssimo de acontecer, ou ele nega que é muito provável que aconteça por uma grande revista, ou ele envia para referir para receber um parecer. Se ele aceitou, comemora. Se ele negou, não chora muito, manda para outra revista. Se for para referir, o referir depois de um tempo tem quatro possibilidades de decisão. Ou ele aceita ou ele nega. Ou ele aceita condicionado a pequenas e grandes revisões, minor e major revistas. Muito bem. Essas decisões são comunicadas ao editor associado de novo, que vai ter que tomar decisões. Porque imagina que um referir aceitou, o outro negou, o outro aceitou com major revista. O editor vai tomar outra decisão. Ele pode aceitar, pouco provável, nesse estágio. Ele pode negar ou ele pode pedir que o autor siga as recomendações dos referiristas. Certo? Aí você vai ser comunicado. Se você chegar nesse ponto, você então vai ter que preparar um novo documento com todas as respostas, as críticas, sugestões dos referiristas, e um manuscrito revisado. E você manda de novo para o autor, esse processo vai e volta agora quantas vezes forem necessários. Esse é o processo de maneira geral e é o que acontece em praticamente todas as revistas e praticamente em todas as áreas. Certo? Pode ser que haja acessões, claro. O que é importante, pessoal? É lógico que o pano de fundo que o seu artigo se aceita é a qualidade científica. Ou deveria ser, pelo menos. Isso é indiscutível. Mas, aliado à qualidade científica, à qualidade do avanço que você está trazendo, a maneira como você reporta isso é fundamental. E pode, sim, fazer com que o seu texto seja negado. Isso é muito comum. Então, a escrita científica tem um papel fundamental, principalmente nessa primeira parte aqui, pessoal. Então, vamos entender isso e agora eu quero o link lá com a minha estrutura. Nos colocamos aqui no papel do autor, do editor. Então, você é o editor de revista. Chegou para você o manuscrito. O que você lê para tomar a decisão se você nega ou se você manda para aquilo? Bom, você vai ler a cover letter, você vai ler o título, autores, o abstract, vai dar uma olhada em qualidade de figuras, qualidade de texto. Se você quiser, é claro que você pode ler o texto inteiro, mas, geralmente, isso ele vai passar para os referentes, óbvio. Então, só com esses pontos aqui, cover letter, abstract, dá para o título, dá para o editor negar, muito fácil. Então, isso é muito importante que a gente, conhecendo um pouco de escrita científica avançada, a gente comece a mudar um equilíbrio aqui para o nosso lado, para tentar minimizar a rejeição automática dos nossos espíritos, que é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Certo? Então, vamos lá. Vou falar de dois aspectos aqui rapidamente, um pouco mais práticos. Talvez o Gilson aborde aí um pouco mais de sobreestrutura, a lógica da estruturação do texto, que é fantástico. Eu vou falar aqui de maneira muito mais rápida e um pouco mais prática. Título, pessoal, eu quero dar uma dica para vocês. não é uma tendência, mas eu vejo que tem aumentado nas grandes revistas esse tipo de estruturação para o título. Todos nós que lemos artigos sabemos, já está intuitivo para a gente que um bom título não pode ser muito longo, tem que trazer palavras-chave e assim por diante. Claro, tudo isso é fato. Há distinções de títulos, de estruturas de uma área para outra. No nosso curso, a gente aborda isso com muita calma. A gente aborda no nosso curso também a questão de autoria, número de autores. Tudo isso a gente aborda no nosso curso mais completo. Mas, por exemplo, vamos olhar esse título aqui. Fact of First Land Use and Cost of Drink Water Supply. Espaço Econométrico Análise. Aparentemente, não. É um bom título. Para as nossas áreas, isso é bom. Ele é específico. Pelo título, dá para você saber qual a área em que os autores estão trabalhando. Dá para saber qual a metodologia que eles estão usando. Então, é um ótimo título. A pergunta é, pelo título, dá para saber qual foi o resultado da pesquisa desses autores? Não. Seria bom se soubesse? Aí as divisões, as opiniões se dividem. Muito. Mas é isso que eu quero dizer. A gente vê nas grandes revistas que isso tem sido muito utilizado. Talvez seja uma boa estratégia você trazer o seu resultado no título. De que jeito? Olha, demanado aqui. Esse título é inventado. Metapolimer Nanocomplexes Indústria Espontânea Regulation of Lung Tumors. O resultado está aqui. Que é o principal resultado, obviamente. Aqui na Nature, 2012. NRP6 Negatively Regulates the innate immunity in host defense against bacteriopastogenes. O título está aqui. Certo? Aqui, PNAS. Osteo-driven Thin Enhanced Deathsberg Calving and Retreat of Antarctic as Shells. O resultado está aqui. Epotential Dependent Oxygen Stense Pathway Regulates Plant Goods High Dogs. De que maneira os autores estão colocando aqui o resultado? Na forma de uma afirmação. Certo? E numa afirmação que tenha uma ação. E como vocês sabem, a principal palavra de uma ação é um verbo. Então, veja aqui. O verbo faz toda a diferença. Regulates Plant-Cultured Dogs. Aqui, enhances the iceberg column. Nanocomplexes induce negativo e regulates. Então, veja. Os autores estão colocando o seu resultado na forma de uma frase que traz uma ação e um verbo forte representando a importância do seu resultado. Isso chama atenção para quem é da área. Isso, com certeza, pode aumentar a visibilidade do seu artigo. Tá bom? Pessoal, só para terminar agora, não dá para a gente falar de escrita científica sem, pelo menos, começar a aprender a escrever um álbum. Aqui tem uma figura que ilustra muito bem o que é um artigo científico. E o que eu queria chamar a atenção aqui é para essa cintura desse documento. O artigo científico tem cintura. É um documento com cintura. Essa cintura vem do movimento do fluxo de ideias, do geral para o específico para o geral de novo. E esse movimento do fluxo de ideias acontece em duas sessões importantes. Na sessão de introdução, informações gerais e termino falando com informações específicas. Por exemplo, qual o último parágrafo de uma boa sessão de introdução? É sempre o seu propósito, o objetivo do que era o seu projeto. E, nas conclusões, eu tenho que fazer o oposto. Eu trago os meus resultados de novo e vou dizer como que ele contribui para o avanço da grande área ou de outras áreas. Volto para as informações gerais. Mas vamos falar do abstract. E, olhando bons abstracts, e é um trabalho que a gente tem feito há mais de 15 anos, e não nós, mas também há vários linguistas que já publicaram livros, inclusive, sobre esse tipo de estruturação. É claro que, em algumas áreas, em humanas a mais, há uma maior flexibilidade, como já foi comentado na palestra anterior, para a questão de estrutura, mas, mesmo assim, aparece em grandes artigos esse tipo de estruturação. Então, as nossas áreas são fantásticas, exatas, biomédicas, biológicas, engenharias. Um bom abstract traz essas seis partes, contextualização, proposta, metodologia, resultados e conclusões. O que são essas seis partes? Então, vamos lá. Ninguém precisa ler esse texto, é um texto do lado de um grande pesquisador de Harvard, mas, quando a gente vê frase a frase, a gente faz essa classificação, exatamente a ordem que foi publicada. Então, vale a pena usar essa estrutura. Contextualização, as primeiras sentenças onde eu falo da importância da grande área, do seu trabalho. Gap, é o que falta na minha área, é a lacuna, é o desafio, é o gargalo, que falta ser feito, ser entendido, ser estudado, aumentar eficiência, baixar custo. O propósito, o que eu fiz, o que eu fiz, que eu estou apresentando agora, metodologia, os resultados e as conclusões. As conclusões aqui são como que o meu trabalho contribui para a grande área. Então, essa é uma estrutura muito importante, e aqui a gente traz algumas outras áreas, uma área de materiais, falando aqui, toda essa primeira parte de contextualização, depois vem uma parte azul em gap, metodologia, resultados, conclusões aqui no final. Vale a pena a gente aprender sobre essa estruturação. Lembrando também, há alguns artigos, algumas revistas que pedem um estilo próprio. Para essas revistas, você vai escrever, claro, da maneira como ela está pedindo, da estrutura que ela está pedindo. Mas vejam que mesmo essa revista aqui não é muito diferente daquele modelo anterior. Então, contextualização, gap, propósito, metodologia e resultados e conclusões. Não tem como errar para o seu grande hábito. E termino falando daquele último ponto que o editor vai ler, a cover letter. Para muitos, a cover letter ainda é só uma formalidade, aquela carta que encaminha o manuscrito. Pode até ser que você escreva uma cover letter completamente informal. Cara, editor, estamos enviando o manuscrito intitulado e tal coisa para a publicação na sua revista. Nunca foi publicado, atenciosamente, falando de tal. Pode ser que seja aceito? Pode. Mas por que perder a chance de dizer qual a importância do seu artigo? Qual o grande avanço que o seu artigo está trazendo? Coloque isso na cover letter. Qual era o gargalo? Qual era o desafio? E como o seu trabalho está avançando nessa fronteira do conhecimento? Essa informação é importantíssima para o editor, que junto com um bom título e um bom abstract, pode muito bem convencê-lo mandar, pelo menos, para referência. Então, pensem nisso. Não dá para falar de escrita científica também sem falar do problema do plágio de texto. Não existe copy-paste de texto, por isso, muito cuidado, o texto tem que ser seu. Tá bom? Muito bem, pessoal, termino aqui. A página Zucco escrita é onde está o nosso curso completo. Quem quiser divulgar e acessar, sinta-se à vontade. Agradeço se divulgarem. Os cursos, as apostilas são divididas por grandes áreas, então você pode ter acesso a várias apostilas e grandes áreas. O curso é dividido em oito módulos, cada módulo é uma videoaula com perguntas, então vale a pena dar uma olhada. Sigam-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Zucco escrita. Sempre tem muitas dicas de escrita, de fazer ciência, de eventos, então será um prazer contar com vocês lá. Eu tenho trabalhado como editor na Springer Nature numa série, uma série de livros chamados Nanométicos e Nanotoxicólogos. Já publicamos, acho que 15 livros, inclusive de vários autores brasileiros, se alguém da audiência tiver interesse em publicar um livro conosco dentro dessa série, você pode ser o autor, você pode ser o editor, convidar outros autores, a Springer dá uma grande visibilidade, te paga os royalties, não paga nada, a Springer Nature é uma grande editora, então só entra em contato comigo ou diretamente com o editor. Eu tenho trabalhado também como editor-chefe dessa revista, Frontiers and Censors, na especialidade de Biosensors, é uma revista nova, então quem trabalha na área também, quiser nos prestigiar, vale muito a pena. Esse é o Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos, quem tiver interesse é só digitar no Google Escrita Científica, Portal da Escrita Científica que a gente já vai ter lá no nosso. Aqui tem muito material, vídeos, videoaulas, palestras, seminários e todos os nossos eventos a gente recheia tudo nessa página. E quais são esses eventos? Mãe, que fornecem todo esse material? Por exemplo, um deles é a Escola de Pesquisadores, nós vamos ter agora esse ano a quinta Escola de Pesquisadores da USP, que vai ser em dezembro, vocês vão receber aí comunicados, eu vou pedir para a Elisa divulgar para vocês, fiquem atentos no nosso site, são dois ou três dias de muitas palestras falando sobre escrita, sobre escrita de projetos, sobre escrita de livros, sobre escrita de artigos científicos, artigos regulares, artigos de revisão, ferramentas, cursos, Dendinote, Mendeley, vale muito a pena. Muitíssimo obrigado, foi um grande prazer. Tá bom? Obrigado, Elisa. Obrigada, Valtecir, pela sua entusiasmante fala aí, a gente está com um público realmente bem grande e acho que cheio de alunos de pós-graduação aqui, então, isso realmente é muito relevante, muito relevante para todo mundo, mas principalmente para esse pessoal agora, ainda mais nessa época que a gente está de pouco contato físico, foi super interessante a sua fala. Então, eu vou chamar o nosso último palestrante, professor Gilson. Professor, obrigada, eu não sei se você viu a minha apresentação que eu fiz sobre você, mas ela está lá gravada, se não teve oportunidade, agradeço novamente a sua boa vontade de estar aqui conosco, então agora a tela aqui é sua, tá? Fica à vontade. Obrigada. Ok, muito obrigado, Simone. Está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo, estamos ouvindo. Então, tá. Muito obrigado a todos vocês que me convidaram para vir aqui, ao pessoal da ADC, enfim, a toda essa organização que a gente sabe que é muito complexa, muito difícil, como o Volta e a Cia já falou, é um prazer imenso estar aqui, a esse público imenso que está aí nos ouvindo, acho que foi muito bem preparado, muito bem divulgado, isso é muito importante, agradeço também a possibilidade de estar aqui falando da parte de ciência e de estruturação de artigo científico. o Zucoloto fez uma apresentação minha que eu fiquei perguntando assim, ué, mas de quem que ele está falando? Quem é esse moço aí que ele está falando? O Zucoloto, a professora Simona não conhecia, não sei muito da apresentação, perdi os primeiros dois, três minutos só para o problema técnico aqui, não é? Mas, eu, o Zucoloto eu conheço já há bastante tempo, um grande amigo, já veio fazer encerramento dos meus cursos de redação científica várias vezes, eu agradeci muito, não é? E é muito legal e é bom saber que existem pessoas preocupadas em ensinar escrita científica, ensinar ciência, eu sempre falo, o Brasil ele tem níveis de excelência que não precisa mexer, só precisa esses níveis de excelência ensinar a base, porque o nível de excelência não é Brasil, o Brasil é uma coisa maior, se você vai de norte a sul, leste a oeste, nas capitais, todas as capitais, no interior desses estados, a gente vê, e a gente precisa ensinar, quem vai ensinar? Eu não sei, eu faço o que eu posso, mas tem gente muito melhor que eu, o Zucoloto está aí, um cara, uma cientista de boa reputação, uma pessoa indiscutível, enfim, essas pessoas precisam sair um pouco do lugar que estão e ensinar ciência e escrita científica para essas pessoas, certo? E certamente nós temos gente muito boa aqui no Brasil para fazer isso. Bom, eu vou falar algumas coisas que têm a ver com a parte da estruturação do texto, mas que muitas vezes é de base, porque eu sempre falo o seguinte, um cientista bem formado não tem problema com preparação do artigo científico. A redação científica, ela é uma atividade que ela é um espelho do pensamento de quem escreveu, isso é evidente, não é? Você não escreve o que você não pensa. e é pela escrita que você detecta exatamente erros de ciência, erros de metodologia, erros de comunicação, erros de filosofia, de base, e isso se espelha demais, não é? Por exemplo, quando o indivíduo fala, meu objetivo é confirmar tal hipótese, ele está incorrendo num erro epistemológico que há 300 anos, 400 anos atrás era permitido, hoje não. Então, a escrita é um espelho do profissional, eu sempre falo isso. Forme bem os cientistas de primeira instância que isso vai garantir a escrita. E aqui eu chego uma atenção num ponto que é o seguinte, a escrita científica, o Walter César colocou isso e eu vou reforçar o que ele falou, a escrita científica ela é parte integrante do processo de fazer ciência, de produzir conhecimento. A ciência, ela é um sistema, ela é um sistema feito para produzir conhecimento, isso é ponto, tá? É um sistema que nós temos para produzir conhecimento. Esse conhecimento produzido, ele vai chegar na sociedade por duas vias principais. Uma, educação. Você pegar os livros que estão nas escolas, tem ciência lá dentro. As explicações vêm dentro do que a ciência aborda de ciência, tá? Quando é filosofia, filosofia, quando são outras coisas, outras coisas. Mas de ciência é o processo de ciência que se faz e está ensinando e está explicando a maior parte das coisas que acontecem no mundo. não é? E o outro lado é a tecnologia, porque o conhecimento científico passa a ser matéria-prima para a tecnologia e nos dias atuais mais ainda. Antigamente, a tecnologia ainda tinha bastante brecha para você fazer coisas por ensaio e erro. Hoje, isso está bem restrito, não dá mais para fazer por ensaio e erro, porque os backgrounds necessários, seja na área de educação, seja na área de ciências sociais, seja em qual área a tecnologia já tem um conhecimento mais especializado. Então, a ciência faz isso, não é? A ciência faz isso. E é isso que a gente vai publicar. Só que acontece o seguinte, a ciência, veja, você tem um procedimento para fazer sua pesquisa, não vou nem entrar nos detalhes do procedimento, você tem um procedimento, depois você escreve o artigo. As pessoas tiraram a redação científica do processo de produção de conhecimento. Elas acham que você fez a pesquisa, acabou. Não, não é. Só vai virar conhecimento científico do que interessa para a gente agora que esse conhecimento passa a ser usado pela ciência em nível internacional, vou explicar isso melhor daqui a pouco, e esse conhecimento passa a ser usado. Quando ele passa a ser usado, ele passa, inclusive, a entrar em setores de educação, certo? Para as universidades, para o ensino médio, ensino fundamental 2, fundamental 1, pré-escola, não é? Essas coisas vão aparecendo ali. Então, veja, que nós temos do outro lado a tecnologia que também vai usar isso daí. Então, veja, se você descarta a redação como um processo, um dos elementos do processo de produção de conhecimento o que você faz? Você pode gastar 200 mil reais numa pesquisa e morrer na praia. E seu artigo não vai ter força para entrar no debate, porque não é assim, publicou, virou conhecimento científico. Isso não existe. Se fosse assim, era fácil. Veja na filosofia, quais são os filóbitos que as pessoas estudam? Geralmente, eram ricos ou atrelados a alguém rico, para poder escrever livro naquela época, lá atrás. Então, o cara era bem diferenciado. Normalmente, estava ligado a um rei, alguma coisa assim. E, lógico, e deixava. E isso, tantos outros que nunca conseguiram deixar nada. Será que não tinha um pensamento melhor que aqueles? Certo? Então, esse é o sistema e a filosofia se desenvolveu assim. E a ciência também passa pelo mesmo processo. Eu vejo, não adianta eu falar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, colocar no Facebook. Não. Certo? É. Nós temos que convencer os outros cientistas no seguinte sentido. Mostrar para eles como nós raciocinamos e eles podem aceitar. Se aceitam, aquilo fica. Se não aceitam, não fica. Não significa que seu conhecimento está certo ou errado. Às vezes, nega-se uma coisa correta e aprova-se uma coisa errada. Isso é natural que aconteça, embora não seja desejado. Mas ninguém tem a bola de cristal. Até a filosofia já desistiu de buscar a verdade. A verdade que nós temos hoje é, a melhor explicação hoje é esta e agimos em função disso. Certo? Então, veja, faça ciência para tentar descobrir coisas legais. Primeiro pouco. Entenda que, depois de descobrir uma coisa legal, se você não comunicar bem, você morreu na praia. É como aquele professor que conhece muito só não consegue ensinar. Ele vai levar para o túmulo aquele conhecimento, a menos que ele deixe para pessoas que consigam ensinar. E a redação científica tem esse papel. Por isso que eu coloco a redação científica como um item dentro da metodologia, pensando no processo de produção de conhecimento. Às vezes, a pessoa fala, mas vai gastar cinco mil para publicar, oito mil para publicar. Aliás, o preço hoje está caro também, tem que vir ao outro lado. Eu também concordo que eu também não posso mandar para certas revistas porque eu não tenho dinheiro. Mas, eu concordo que para antigamente era melhor. Mas, é lógico que hoje um dos grandes galhos com o preço da publicação é a questão da moeda. Quer dizer, nós temos uma relação de um para seis com o dólar e até mais do que isso para o euro. Então, é lógico, qualquer preço, qualquer mil dólares é seis mil para nós. Dois mil dólares é doze mil perto disso. Então, fica mais complicado. Mas, eu quero mostrar o seguinte, que não adianta você fazer tudo certinho, na melhor qualidade e sacrificar no final. E escrever, escrever não é a arte do brasileiro. A nossa educação é fraca, a gente sabe disso em vários pontos. E, a gente não consegue escrever nem em português, muito mais em inglês. Mas, se escrevesse bem em português era o primeiro passo. aí alguém traduz, ou seja, acha alguém que faça uma boa tradução, mas o discurso é seu. O discurso não é dele. O discurso não é dele. O discurso é seu. Eu deixo claro isso. Eu vejo o seguinte, então, o primeiro ponto é considerar a redação científica como elemento necessário dentro do processo de produção de conhecimento. Ele é uma parte metodológica importante. Então, não adianta comprar uma BMW e não ter dinheiro para pôr gasolina para andar. É melhor não comprar, comprar um carrinho simples e se diverte. Não é? Uma outra coisa que é importante a gente pensar quando pensa na estruturação do artigo ou no artigo em si é pensar o seguinte. Olha, nós publicamos ciência e não pesquisa. Esse é um ponto fundamental. As boas revistas internacionais de qualquer área de humanas, exatas e biológicas, que é a minha área que eu estava esquecendo, essas revistas, elas querem publicar ciência e não pesquisa. E tem uma diferença fundamental. Porque a ciência, ela contribui com o ser humano, como eu falei, nos dando conhecimento. Ok? Nos dando conhecimento. Ela produz o conhecimento e aquilo que fica vai sendo usado ou pela tecnologia ou pela educação vai sendo usado para a gente. Ok? Agora, uma coisa é você fazer uma pesquisa no laboratório. Aquilo tem um caráter universal, mais ou menos. Por quê? Porque é condição controlada. Você controla tudo o que eu fizer aqui, o indivíduo pode fazer lá na Rússia e deve dar uma coisa parecida com o que eu fiz aqui. Porque é controlado. Agora, se eu pegar e fizer uma pesquisa no campo, tá? Então, você vai no campo. O campo pode ser o quê? Pode ser dentro de uma empresa, vou estudar aquela empresa dentro da área de administração, por exemplo. Eu vou estudar uma instituição de ensino, uma sala de aula. Ou seja, você pode estudar coisas, mas você está no ambiente ali, você não está com tudo controlado. Então, é um outro cenário. Outro cenário. Tá? E, nesse cenário, você vai resolver problemas. A pesquisa é o quê? É uma atividade que nos faz... Nós temos uma pergunta, da pergunta, nós fazemos uma pesquisa para conseguir elementos, não importa que elementos, elementos que nos permitam encontrar ou direcionar uma resposta. Tá? É isso, pesquisa. A pesquisa científica, ela usa os pressupostos do método científico, tá? Que bem na base é um método só, nas três grandes áreas. Tá? Opa, você vai subindo, você pode encontrar diferenças e coisas assim. Mas na base básica mesmo, para não confundir com filosofia, você tem que pôr a relação das evidências no meio disso daí, evidências factuais, embora física teórica e biologia teórica e outras áreas teóricas sejam mais parecidas com filosofia do que com ciência. Uma vez que matemática, que todo mundo dá um hiperpoder para ela, é uma linguagem. Filosofia usa também a linguagem. A linguagem falada, as palavras que eu estou falando aqui, tá? Eu tenho um capítulo sobre isso, não vi que publiquei em 2019, mas é porque é um assunto mais complexo. Mas, enfim, a ideia é repensar o status atual de como está dividido e considerado o pensamento dentro da humanidade, tá? focando principalmente em filosofia e ciência. A gente tem que repensar. A tendência da gente é ir seguindo o que já se sabe e não pensa que aquilo pode ter errado. Às vezes a gente encontra algumas coisas que podem ser pelo menos questionadas, certo? Ninguém tem a bola de cristal, eu menos ainda. Então, veja, produzir ciência, olha, a ciência nos dá o conhecimento científico e ela também nos dá o seu procedimento. Você pode usar o procedimento científico, tá? Até para saber se um amigo seu está mentindo ou não está mentindo. Você pode usar ele até para achar onde está seu celular. Ou você pode usar outros pressupostos. Mas você tem mais chances de usar os pressupostos dentro do que a ciência vem nos dizendo há mais ou menos 300, 400 anos, tá? Por isso que a gente costuma falar, né? O pensamento científico é um direito de todos, tá? É um direito de todos. Não importa a posição que você esteja, né? Você aprende coisas muito boas a ler. Porque o pensamento científico impede que você seja autoritário, não estou dizendo dos acadêmicos, tá? Não estou dizendo deles, estou dizendo do pensamento científico. Impede que você seja autoritário, impede que você seja preconceituoso, impede que você seja desonesto, uma série de coisas, tá? Então, é um pensamento que ou você segue ou você segue, não tem saída, tá? Então, veja, eu posso fazer uma pesquisa, pesquise, contei lá, tenho uma pergunta, vou responder, numa certa região fora do laboratório. Ela tem condições específicas, lógico. Eu posso estudar um método de ensino para os meus alunos que eles têm alguns problemas ali e eu acabo achando um jeito de ensinar. isso é particular, lógico que é particular. O que o cientista vai querer fazer? Você fez uma pesquisa, agora o que o cientista vai querer fazer? Tem algum padrão nisso? Será que esse método, por tudo que se sabe sobre aprendizagem, isso aqui só vale para essa classe? É pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável na varia das vezes. E aí, então, ele busca expandir. Busca expandir esse tipo de conhecimento. Não é assim, ó, aconteceu aqui, acontece para todos. Não é isso. É pegar. Porque tem pessoas em outros lugares do mundo também pesquisando coisas similares. O que eles estão encontrando? É com eles que eu quero conversar. Não importa a nacionalidade, eu quero conversar com os cientistas que se interessam pelas questões que eu tenho. E essas questões, elas são transversais. Então, você encontra, independente de essa comunidade científica. Então, quando você faz a pesquisa e dela você extrai algum padrão, alguma coisa que consegue conversar nesse ambiente e que vai trazer um avanço, vai preencher um gap, aquele gap que o próprio Altencio se referiu lá no resumo, que vai produzir isso daí. Então, quando acontece isso, você trouxe um avanço. Teoricamente, tem uma rede de conhecimento chamada Ciência, que está sendo reestruturada constantemente. Tem vários buracos nela. É uma rede. E cada artigo científico deve preencher um pedacinho desse gap, desse buraco que tem ali. Com o seu artigo. Por isso que a questão é exatamente essa. Faça pouco, mas faça coisa boa. Essa corrente do faça um monte. Olha, eu sempre publiquei pouco. e consegui levar minha vida com tranquilidade, consegui meu nome dentro da minha especialidade, é um nível internacional aqui. Não sou nenhuma obra-prima da natureza, de jeito nenhum, sou bem acanhado, mas um pedacinho consegui, fiz honestamente. Certo? Então, a gente tem que pensar assim. A ciência quer publicar, a revista boa quer publicar ciência. Ok? publicamos ciência. Um outro ponto que eu acho que eu tenho que reforçar para as pessoas é por que publicar? O Walter Gira falou uma parte, eu vou falar um complemento. É isso, publicar, porque se você não comunicar, não existe. Eu realmente concordo de carteirinha com isso daí. E tem um pouquinho, uma coisinha a mais que eu poderia dizer o seguinte, quando o seu trabalho é publicado, ele foi analisado por dois, três, normalmente de dois a três revisores e mais editor, pode chegar a dez, treze, tá? Nós estou dizendo o mais comum é dois a três revisores e os editores. Quatro pessoas, nem todos trabalham exatamente com aquilo, mas pelo menos um ou dois devem trabalhar com aquilo. Vejam, essas pessoas definiram que aquilo é verdade, está pronto, ok? Não. Elas fizeram uma análise externa, que é bom, porque até então estava eu pensando com a minha cabeça, achando que o que eu fiz é maravilhoso e que é verdadeiro e que é correto. E é bom passar por uma crítica externa de gente que não te conhece, fora do país até, é melhor, tá? Quando você publica, o que acontece? Seu artigo passa a ficar disponível para outros especialistas daquele artigo e que vão poder opinar se tiver numa língua universal, não pode estar numa língua recíproca, tá? Então, com isso, você conversa com os outros especialistas. Então, na verdade, a gente tem que pensar assim, em primeiro lugar, eu publico para saber se não tem besteira ali, porque se tiver, eu não quero, nega, é melhor negar para mim, porque não é publicar a qualquer custo, mas não se trazer um estrago para a humanidade, um estrago para uma sociedade, porque se publicou um negócio errado? Quanto mais gente olha, melhor. As revistas percebem isso, a Science, por exemplo, ela tem notas técnicas que ela recebe até três meses após a publicação de um artigo, ela recebe notas que podem mostrar defeito nos artigos. Depois disso, não. A PNES dos Estados Unidos também, ela recebe um tempo aqueles artigos, né? E depois, esses artigos acabam aí para. A PNES, acho que ela, acho que não, ela aceita até mais ou menos seis meses, tá? Você critica, ela já, depois, porque quem está na área, quem entende daquilo, né? Já sabe que vai dar certo isso daí. Bom, o que acontece? Quando você publica, então pensa, eu estou publicando para receber críticas. E se se sustentar, então vai ter todos os dobramentos que você já falou. hoje a pessoa publica de manhã, já está no Facebook, mistura aquilo, já passou para todo lado, como se aquilo fosse uma verdade. E muitas pessoas que vão ler, não vão entender, vão entender só a conclusão, já vão sair falando que é verdade, que é isso, que é aquilo, quando, na verdade, aquele artigo, de repente, pode morrer um mês depois. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, mas não está havendo cautela, não é coisa que são dos pré-prints. Muitos jornalistas leem o pré-print e já divulgam, olha, mas é pré-print, mas muita gente que ouve a notícia não sabe nem o que é pré-print, acha que é científico, não é que científico, está publicado, virou verdade. Isso corre o risco de trazer um problema lá na frente. Eu acho assim, velocidade é bom, Ayrton Senna, eu era fã da Ayrton Senna, mas no seu lugar. Nós temos que fazer as coisas com velocidade, mas com qualidade. Acho que isso já foi batido aqui pelos dois que me precederam. Professor, está no vídeo, professor? Eu estou, está tão boa a conversa aqui, mas eu estou um pouco preocupada que a gente está um pouquinho avançado. Será que não seria o momento de a gente botar essa gurizada, perguntar e ver se eles querem interagir com o grupo, saber mais? O que você acha, professor? Pode ser, eu falei 25 minutos, mas está bom, pode. Acho que a gente, eu não sei, a gente mudou para 20, 20, 20, eu estava nessa... É, mas acontece que não foi seguido 20, 20, você sabe disso, mas tudo bem, pode falar, pode falar, sem problemas. Vamos terminar, fica mais um tempinho para fechar e daí depois a gente... Não, não está fechando, não, está bom, acho que já deu para dar um recado aí, é isso daí, beleza. Deu? Eu fico à disposição para perguntas, porque se deixar, eu fico falando que até amanhã. Eu estava falando aí das verdades, né? Não, fica tranquila. Não, nessa época de Covid a gente está vendo muito isso, não é? A cada dia as pessoas, inclusive agora, usam a marca da ciência, não, mas é a ciência, esse artigo diz que esse remédio funciona para isso e aí, isso está realmente, tem que tomar muito cuidado, eu acho que realmente nós temos que ter muita cautela e a gente como cientista realmente tem que lutar para mostrar isso e para mostrar o que é a ciência de boa qualidade, e todos os critérios e os crivos, né? Que tem que passar. Ó, já tenho mãozinhas lá, viu? Eu estou meio tensa que eu não sei se eu sei usar essas mãozinhas aqui. Ana Paula, eu vou te permitir aqui sua fala, você pode fazer sua pergunta, tá? Pode falar, Ana Paula, estamos te ouvindo. Eu vou pedir se os palestrantes puderem abrir a câmera para a gente ficar aqui mais visível. Obrigada. Obrigada, Valdecir, obrigada, Gilson, obrigada, Simone. Ana Paula, você consegue fazer a pergunta? Caio, você me ajuda aqui? Ela já tem autorização, Andressa, mas ela tenta de mutar o microfone dela, tá mutado. Ah, tá, Ana Paula, teu microfone tá mutado, você... E vamos lá, gente, agora a jornada aqui das perguntas estão abertas, né? Vocês podem aproveitar essa oportunidade aqui que a gente ainda tem mais meia hora aqui para conversar sobre isso. acho que ela... Alguém quiser colocar as perguntas no chat também, né? se eles ficarem às vezes inibidos. Aqui, o pessoal tá pedindo pro professor Gilson voltar aqui, ó. Vamos, então, pegar nesse gancho do COVID, que eu acho que foi uma situação muito particular que aconteceu, que eu queria a opinião de vocês para a gente mostrar aí para o pessoal, dessa... Por um lado, uma superprodução sobre um tema que era desconhecido num curto período de tempo, e a gente tem aí realmente, talvez, do que vocês falaram, a qualidade da ciência, né? Ou a rapidez que essa ciência foi produzida, nós temos coisas de vários níveis, né? Então, como que a gente faz para filtrar isso? Como é que a gente lida com isso na questão dos próprios jornalistas que o professor Gilson tocou? Como fazer esse filtro? E como agir nessa situação tão diferente do que aconteceu no passado? vocês estão me ouvindo? Talvez o professor Gilson possa começar, Simone? Gilson, pode começar, você estava mutada, agora não está mais. Eu, bom, não sei, o Gilson ou o Walter Ciro querem falar, ou falo eu? Pode começar, Simone. Pode falar, professora. Eu acho que uma das vantagens, se é que a gente pode achar vantagens nesse período tão complicado, é que, bom, ciência começou a se tornar um assunto, né? Nunca se falava em ciência nas meias, quer dizer, na casa de acadêmicos naturalmente, mas hoje se discute ciência, então as pessoas começaram a olhar mais para esse objeto e discutir a diferença da qualidade dos periódicos, entender um pouquinho mais sobre os procedimentos, mais jornalistas olhando para o que é um pré-print. Agora, eu não sei se vocês, né, tomaram algum conhecimento de uma reportagem super importante que saiu essa semana sobre a importância do comitê de ética, então, de pesquisas que estão sendo feitas com medicamento que não tem, que não pode ser usada no Brasil e está sendo usada provavelmente de uma maneira não, né, uma maneira inadequada, pesquisas feitas de maneira adequada, eu quero dizer para a gente, assim, que é de uma área, claro, isso tem diferença entre, eu tenho, o meu cônjuge é físico, então, eu tenho, assim, a gente tem, é uma casa, assim, de humanos e exatos, né, e a gente discute muito sobre a diferença entre as áreas, né, e eu acho que para os meus alunos até da graduação lá na Letras, foi, sempre é muito fácil de usar, por exemplo, o exemplo da COVID para explicar a diferença de causa e consequência e correlação, né, então, quer dizer, é tu te curar com cloroquina ou por causa da cloroquina, né, então, eu acho que realmente para quem quer olhar e quer aprender ciência, eu acho que nunca foi tão fácil, porque temos muitos exemplos, né, mas aí, bom, negacionistas são negacionistas e aí eles não trabalham com dados, não trabalham com evidências, fica difícil de se discutir ciência com pessoas que tratam ciência como dogma e como o professor Gilson estava falando, a gente vive com o que a gente sabe hoje, né, e os cientistas, quer dizer, pessoas que são levadas por um pensamento científico, elas mudam de ideia assim que se mostram novas evidências, é assim que a gente se movimenta, mas então eu acho que a grande questão da atualidade é isso, é a pressa e em nome da pressa muita gente se usou assim até levianamente para passar coisas que não deveriam ter passado, que não é o caso, por exemplo, de quando a gente se engana porque se engana, né, é diferente fazer uma ação deliberada para enganar as pessoas e bom, e a gente no fazer científico a gente também faz erros e erra cálculos e erra estatística e assim tem que estar sempre aberto para ser então corrigido, né. vocês querem complementar, eu vou ler aqui uma questão enquanto eu leio para mim aqui, vocês podem complementar a questão se quiserem. Deixa eu falar só uma coisinha então, só completando, a importância da evidência do discurso científico é fundamental porque é um discurso e uma das regras é a seguinte, as evidências elas devem ser interindividuais e perenes e perene ela pode ser fixada química fisicamente ou fixada por meio de um processo olha, faça assim que você obtém as mesmas evidências tá, esse é o ponto essas evidências elas regem elas não determinam o discurso mas elas interagem né e toda vez que o seu discurso não der certo com a evidência muda-se o discurso e o que aconteceu foi mudou-se a evidência isso é um crime dentro da ciência né e eu mesmo presenciei artigos que estavam sendo submetidos e eu falei meu Deus né então isso foi muito polarizado por várias razões né e isso que fique bem claro pra gente o Betrindo Russo falou pra gente o seguinte em 1959 numa resposta numa pergunta a BBC de Londres perguntaram o que ele gostaria de deixar pra humanidade sabendo que a humanidade iria ler aquilo daqui 500 ou mil anos e ele disse o seguinte quando estiver estudando qualquer matéria do lado intelectual tá e depois ele fala do lado moral mas do lado intelectual ele diz isso enquanto estiver estudando qualquer assunto qualquer filosofia qualquer matéria olhe somente para os fatos olhe para a verdade atrás dos fatos lógico que ele era um radical um pouco mais radical a gente vê que não é bem assim mas isso é fundamental né e esse é o ponto de toque a sua evidência pode ser qualitativa pode ser quantitativa mas ela tem que estar certo se você não fizer assim isso vai publicar por exemplo um artigo opinativo a Frontiers por exemplo eles tem a seção de artigo opinativo ou seja eu acho você acha tudo bem tá colocando lá mas não serve né mas enfim ok essas variações né de papers de eu posso publicar uma hipótese mas aí a gente precisa é o que faz né o que é uma opinião o que é uma opinião sobre um trabalho de um outro isso tudo é possível né o que não é possível né é justamente isso e aí eu acho que para os estudantes que estão participando aqui realmente é isso a gente precisa ter o dado e é como vocês falaram para produzir um dado né para você publicar num paper num periódico de alto nível é preciso ter ciência de alto nível ali é preciso ter a pergunta e é preciso você cercar com respostas de todos os lados e principalmente acho que é o mais importante nesse momento que talvez e falta em muitos processos é saber mostrar isso saber escrever né então realmente a gente vai tendo que se aprimorar e cada vez mais e às vezes a gente lê uma coisa que escreveu no passado não sei se já aconteceu com vocês isso mas comigo muitas vezes né e eu penso nossa eu escrevi desse jeito que coisa horrível né então eu acho que isso é um ponto também né aprimorar saber como melhorar saber como mostrar é muito importante realmente eu tenho uma umas perguntas aqui é do João Custódio Pinto ele parabenizou excelentes apresentações é mas uma questão me diz respeito às pressões institucionais para publicar de certa forma pode gerar produções inóculas em alguns casos eu diria com falta de clareza de propósito assumindo um caráter desonesto com os princípios da ciência daí eu pergunto um cientista deve ser coerente com seu propósito e evitar cair no risco de produzir excessivamente só para o agrado institucional passo a bola para vocês essa pergunta está muito difícil posso falar está todo mundo parado talvez ele está lá na minha frente pode falar não pode falar não por favor pode começar Gilson pode falar eu acho o seguinte a gente tem que ter princípios que vem do nosso estudo tá e não vale a pena você seguir as regras que vem de fora quando essas regras lhe parecem erradas tá certo publicar qualquer custo qualquer idiota faz mas vai continuar uma idiota nós temos que mas a CAPES exige a CAPES é academia é a academia brasileira que está exigindo porque lá está cheio de gente não é gente que veio do exterior e nem ET somos nós que estamos exigindo você vai na banca de concurso ai esse cara publicou 30 artigos o outro só publicou 10 é a academia que está valorizando então é a academia que tem que ser reformulada em seu pensamento tá eu fiz pouco tá consegui muito por pouco isso é eficiência tirei água de pedra tá tirei água de pedra então eu digo pra você eu vi muitas vezes gente que eu julgava muito pior do que eu passar na minha frente eu ia fazer o que eu ia me perverter e fazer que nem ele pra passar na frente dele eu segui o meu caminho não sei se hoje dá certo eu espero que dê mas eu acho que dá eu acho que dá não poderia não fazer nada também eu sei que o meu perfil da sua área mas fica ali pelo menos do meio pra cima um pouquinho pra cima do meio já tá ajudando ficou acima do meio já tá ajudando e sem perder nunca a essência né sim a essência não pode ser perdida perder a essência rasga o diploma e vai embora pra casa não a ética tem que estar lá em cima tem uma pergunta tem um professor se você me permite só complementar depois eu passo a palavra pro Marcelo Farina tá que é um colega que vai perguntar complementando isso que eu acabo de falar então veja João Custódio antes de um cientista você nós somos você é uma pessoa né então os princípios que regem que te regem como pessoa como cidadão né de ética de moral vem antes né daqueles outros princípios da sua classe como cientista então a gente sabe quando essas situações aparecem acontecem muito infelizmente mas olha eu queria chamar atenção também João Custódio de que claro que existe esse problema que você colocou essa situação que você colocou é lógico em algumas regiões em algumas universidades em alguns departamentos isso pode sobressair mais do que em outros mas veja eu acho que se você se preocupar com isso você vai perder um tempo importantíssimo da sua vida acadêmica é difícil a gente consegue viver sem se deparar tanto com eu acho que não é uma dicotomia ou eu faço o que a academia me pede o que meus pares pedem o que o departamento está pedindo ou eu vou ser feliz e vou ser ético difícil chegar numa dicotomia nesse ponto então talvez né deixe-se guiar pelos seus princípios faça a melhor ciência que você puder publique nas melhores revistas que você puder independente de numerologia né não se preocupe muito com isso tá porque no médio e longo prazo como o Gilson falou prevalece a ética prevalece aí as boas práticas isso é muito importante obrigada Valterci Marcelo você consegue perguntar é só você isso olá boa tarde estamos escutando sim perfeito que ótimo bom eu queria inicialmente dizer que estou muito feliz por ter conseguido nessa correria né realmente como o professor Valterci falou tirar uma uma hora e pouco aí pra poder nessa tarde pra poder ouvi-los foi de grande aprendizado e acho que cada palestra com sua particularidade ajudou a complementou uma palestra complementou a outra e ajudou muito nesse tema e eu fiquei muito claro que a gente sabe disso mas não se dá conta e particularmente a partir da fala do professor Valterci e também do professor Gilson ambos bateram na mesma tecla né de fazer coisas boas fazer uma pesquisa boa e aí eu eu me dei conta de que realmente fazer um artigo científico que seria o resultado final né ele depende de uma excelente educação de uma excelente pesquisa de curiosidade criatividade uma boa pergunta uma ótima pesquisa com rigor metodológico e aí sim uma análise desses resultados e finalmente digamos assim a parte final que seria a escrita de tudo isso né então seria o final o resultado final da toda essa parte da pesquisa científica que depende de vários fatores e eu eu acho que isso aí eu sou professor mais ou menos no meio da carreira tá professor universitário eu acho que hoje talvez estou um pouco mais experiente do que há 15 anos atrás mas certamente são décadas necessárias para o indivíduo começar a melhorar né esses aspectos então eu fico pensando assim nós depois de uma década e meia ou duas décadas na universidade começamos a ficar um pouco melhor em toda essa questão em todos esses aspectos mencionados e necessários para se atingir uma publicação de maior impacto e maior relevância mas ao mesmo tempo além de pesquisadores somos professores e aí é que vem a minha pergunta né somos professores educadores e qual é a mágica que devemos fazer porque vamos receber o texto muitas vezes de um pós-graduando de um mestrando ou de um doutorando e como é que a gente faz com esse texto dessa pessoa relativamente inexperiente então eu vejo assim ó tem várias saídas mas uma delas seria deleta tudo se quer publicar um pouco melhor escreve o seu próprio texto e ignora o texto do aluno ou não tenta né dar força para que o aluno o texto do aluno melhore mas muitas vezes algo que já começou um pouco enviesado é mais difícil você otimizar né e então como é qual é a mágica né aí eu pergunto assim já que o professor Valtencia a professora Simone o professor Gilson tem mais assim trabalho nessa área né qual seria as dicas que vocês dariam para professores pesquisadores universitários no meio da carreira que ao mesmo tempo almejam publicações de alta qualidade por outro lado são educadores né estão formando futuros pesquisadores e tem que dar um certo crédito para aquele texto que vem do aluno também né eu essa seria a pergunta mais específica e agradeço muito pela oportunidade obrigada Marcelo fiquem à vontade é esse posso comentar pode claro tem muita pergunta bom eu já gostei muito Marcelo da tua pergunta porque isso mostra que provavelmente tu não é da área das letras mas que tu está também te responsabilizando pela escrita dos teus alunos né e a gente acredita que ensinar a ler e escrever é obrigação de todos os professores e não só do professor de português ou né de quem trata disso a minha dica e é algo que eu tenho feito dentro eu tenho sempre um grupo grande de orientandos é que eles comecem a trocar os textos com os próprios pares antes de chegar na gente então eles peçam para o colega ler eu tenho um grupo grande que junta doutorandos doutores mestrandos e graduandos e todo mundo lê o texto de todo mundo então quer dizer um graduando vai conseguir dizer olha isso aqui não está muito claro porque muitas vezes o que acontece com pesquisadores iniciantes é que eles na cabeça de quem está começando eles acham que a gente senta num domingo de manhã em duas horas escreve um artigo eu vou escrever um artigo e que tu pensa e não eles são muitas e muitas horas e muita leitura e muita revisão então eu acho que essa questão de passar para esses iniciantes que é um processo lento como o professor Gilson falou a gente não precisa entrar num produtivismo quer dizer é melhor fazer uma coisa bem feita mas que exige muita revisão e muita troca eu realmente hoje preparei meus slides pedi para duas três colegas lerem elas deram algumas dicas às vezes de coerência de olha quem sabe tu troca e põe esse slide na frente eu acho que a gente tem que sair de uma posição de detentor do saber e aceitar opiniões então a gente aprende lendo o texto do colega e por outro lado a gente aprende lendo o texto do colega e vice-versa então eu acho que essa questão da revisão muita revisão um bom texto ele leva muita revisão acho que seria isso é deixa eu só foi o Roberto Marcelo olha Marcelo queria só te dizer o seguinte seus alunos já estão te dando trabalho chegando com um texto para você isso já é uma grande coisa então pense que o aluno esboçar um texto já é uma grande coisa e nas nossas áreas desde o começo a publicação em inglês você começa a trabalhar no texto desde o início em inglês então já é uma grande coisa de maneira prática uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é o seguinte eu já me ensinei muitos desses cursos e não é surpresa que muita gente que faz o curso ali semanas te manda um texto tudo aquilo que você escreve você disse que não era para fazer ele fez então isso é muito comum então às vezes o exemplo ajuda mais o que eu tenho feito bastante é depois que o texto chega para mim a gente está sempre trabalhando em texto quase todos os dias dependendo do nível de correções que eu vá fazer aí eu faço com o aluno o aluno senta comigo online projetamos o texto e a gente e eu corrijo os principais pontos coisinhas simples acho que eu vou corrigindo mas aqueles erros mais complicados que eu quero que ele fixe eu corrijo com ele além de fazer correção automática no editor de texto que também faz com que ele olhe e veja então problemas mais complicados de estrutura de linguagem isso você chama o aluno e corrige na frente dele às vezes até despercebidamente sem chamar atenção para que o aluno não desanime mas você mostra que aquilo não pode isso tem isso ajuda bastante tá o que eu tenho feito nisso daí é eu achei que é uma boa né como a Silvana colocou a questão de discutir primeiro lá com os alunos porque eles acrescentam coisas isso é interessantíssimo né e o Valterci também foram várias coisas que eu eu iria dizer também né nesse sentido é eu tenho atenção numa coisa antes de escrever o texto eu falo com meus alunos não só com meus alunos estão nos meus livros antes de escrever o texto faça uma mini apresentação de 10 15 minutos e apresente umas 20 vezes o texto tem que estar claro não são os detalhes do texto você vai construir um prédio você está colocando as vigas e as colunas é isso a ideia central tá a estrutura de uma introdução a estrutura do segmento do texto tá ok é isso tem que fazer quando isso tiver tão claro pra você porque muitas coisas que você acha que você sabe a hora que você vai escrever você vê que você não sabe e aí você trava o texto parou prejudica então fazer essa apresentação antes e com meus alunos o meu sonho é o seguinte se eu conseguir corrigir um texto que você me manda pela internet eu já estou feliz porque às vezes não dá nem pra corrigir tem que nascer do zero aí eu ponho do meu lado vou escrevendo com ele e vou explicando olha aqui eu errei não aqui não ficou bom por causa disso aqui ficou opa aqui ficou legal olha vou fazer assim mas eu não estou vendo o texto dele mais ele já escreveu ele tem que escrever depois que ele escreveu se eu ver que não dá porque se eu for corrigir tudo que está lá nunca vai ficar bom é como pegar uma casa velha é melhor passar o trator e construir mas ensinando como constrói eu digo nós temos muitos orientadores o que falta hoje é a orientação e às vezes é por não saber é por não saber o orientador não é culpado ele é vítima do processo mas são coisas para se pensar também eu gostei muito dessa sua fala da construção Gilson e eu eu tenho feito isso bastante com os meus alunos tem alguns até aqui na plateia sabe que eu acho que às vezes quando eles mesmo eles terminado o curso mesmo eles apresentando a dissertação ou a tese às vezes eles não incorporaram para si a ideia e a conexão de todos aqueles dados que eles produziram então como que eles vão conseguir passar aquilo ali mesmo tendo um bom inglês mesmo tendo até literatura não conseguiram absorver internamente os resultados às vezes nem a gente isso que você falou de apresentar muitas vezes depois que eu apresentei o meu dado em algum lugar para algum colega para alguma pessoa eu consegui ver ele de outra forma fazer outra conexão isso sempre foi muito importante então eu acho que é isso a discussão a troca os pilares né vamos olhar tudo isso aqui ver como é que é o contexto como é que a gente vai colocar isso num pacote como é que a gente vai mostrar isso não tem receita né mas muitas vezes nem mesmo a gente né que concebeu às vezes ou hipotetizou o trabalho não consegue conceber toda a conexão entre ele no primeiro momento né eu ia só complementando Andressa eu acho que a ideia é isso né a ciência é uma atividade que se faz em grupo né não é uma não é para ser uma atividade solitária e essa troca vai desde a primeira ideia como o Walter falou de ter uma ideia criativa uma pergunta e é conversando e é na troca que a gente vai e tudo vai tomando forma né mas não é uma atividade feita que vai ser bem feita se for feita né por uma pessoa só ela é ela se enriquece muito com a troca o pessoal está elogiando aqui as pessoas estão muito muito positivas aqui não sei acho que vocês estão conseguindo ler também com essa fala toda né que bom que chegou né que chega onde tem que chegar eu queria perguntar uma coisa para vocês que em relação vamos dizer assim a um formato né nós das áreas talvez não sei se para você Simone é a mesma coisa mas por exemplo nós das áreas biológicas e da física e tal uma coisa que é muito importante na nossa publicação e principalmente cada vez mais que eu estou vendo são as figuras né as figuras tanto a figura que representa o nosso dado quanto figuras ilustrações científicas que hoje né as revistas já até pedem para a gente um gráfico ou abstract e aí como que a gente né eu os meus alunos já falam assim nossa Andresa nunca está feliz isso com a figura ela nunca está bom ela manda mudar uma coisa depois ela pede para mudar a mesma coisa que ela pediu antes para não mudar né eu queria que vocês né não sei se eu estou se eu estou certa ou não nisso se é uma tendência o que vocês pensam sobre essa questão e o quanto que é importante né num trabalho posso falar tá bom eu penso que é fundamental porque o ser humano ele gosta de olhar e pegar informação né ele tem que ler um texto para pegar informação é pior estou dizendo que é mais ou menos profundo é pior do que ele ver uma figura que já passa a informação né por isso que as revistas desde 2011 mais ou menos tem colocado resultados à frente antes da introdução né ele vê aquilo opa legal a hora que ele vê ele já está dentro do artigo tá que é uma técnica de marketing e que foi introduzida pelo que eu servei não sei se ela é original mas enfim né começou muito forte ali é a figura quando você antes escreve um artigo ele é um argumento lógico você tem dois argumentos o primeiro argumento é para dizer o que porque você fez aquilo e o outro para dizer porque você chegou na conclusão o ponto central é a conclusão né e nisso entram as figuras tá não pense não pense que a figura que você fez na análise de dados vai ser que vai aparecer no artigo primeiro ponto porque ela você fez lá mas a hora que você tiver o discurso completo aí você vai ver melhor a figura tá e ela figura tabela e texto eles são elementos de ênfase dentro do artigo as coisas que você mais valorizou tenta sempre que possível colocar em figura segundo plano tabela terceiro planta em três critérios para isso não vou falar aqui porque não dá tempo e terceiro texto tá por quê porque isso mostra para o leitor as suas ênfases e ele tem que entender o seu raciocínio com o seu trabalho se ele entender o seu raciocínio ele pode concordar ou rejeitar mas ele tem que entender então o objetivo que o trabalho é fazer ele entender o teu raciocínio então você tem que mostrar ao menos pegar um dado importantíssimo e colocar escondido num canto certo e um dado que é só um passant que só está dando um poinho colocar uma figura bonita não você tem que perceber isso por isso que tem que saber a estrutura do que você está falando para poder fazer essas divisões quer complementar Valteci? não exatamente isso e lembrando que um artigo científico é um balanço entre informação textual e informação visual e esse balanço é importantíssimo e não é fácil isso vem com o tempo você vê aí muitas vezes não são jovens pesquisadores e nem jovens já gente muito antiga fazendo aquelas tabelas enormes com um monte de números e dados que jamais alguém vai ler então isso vem com com experiência mas também é boa pessoa bom senso ajuda muito e se inspirar em bons artigos nós estamos aqui há várias semanas numa luta com um artigo isso é importante para a nossa área só resolvendo questões de figuras então algumas revistas prezam bastante por isso isso é muito importante um balanço são informações diferentes tipos de informações que tem esse documento e assim é o visual e a estética também eu acho que ciência é uma arte é uma arte é junto então assim é estético é bonito hoje a gente pode usar cores hoje e os meninos são muito habilidosos nisso muito mais do que eu e tem muitos programas diferentes então é preciso realmente aprender eu não sei usar esse programa não vamos aprender porque o colega lá está fazendo e às vezes o gráfico que o professor Gilson falou que aparece antes do texto já ele chama mais é evidente isso acho que realmente foi um acerto porque você olha lá e às vezes você já conecta e a dificuldade de fazer isso não é fácil é como a professora Simone falou que a mesma dificuldade que os alunos têm a gente também tem ou talvez um pouco mais de know-how pelo tempo mas é difícil bolar uma figura não estou nem falando do desenhar lá no computador porque isso eu nem tenho condições e habilidades para isso mas de pensar mesmo qual é a estratégia que você vai ter para chamar o seu leitor eu estou com umas outras questões aqui eu vou correr um pouquinho tem uma eu não vou ler vou resumir a pergunta de um participante aqui que é em relação a tradução da ciência para a sociedade que é a comunicação científica que a gente também já fez uma mentoria sobre isso e vai fazer mas a participante perguntou se vocês puderem discutir um pouquinho sobre o tema acho que é interessante bem rapidamente eu acho que essa questão também da divulgação científica ela tomou uma proporção enorme desde que começou a pandemia então divulgadores cientistas se tornaram verdadeiros heróis que antes ficavam eram só pessoas hoje todo mundo conhece e consegue nomear um divulgador científico o seu preferido quer dizer e assim a divulgação científica ela é bastante ela é muito importante mas a gente não consegue fazer tudo a gente não consegue escrever artigo orientar e fazer uma divulgação científica com muita qualidade porque tem gente que está só fazendo divulgação científica e está fazendo isso muito bem hoje já temos até agências jornalistas especializados uma agência que me veio a cabeça agora a agência Bore que se dedica a isso e tem vamos dizer eventos só para jornalistas científicos eu acho que a gente tem que aumentar mais mesmo essa essa ligação do cientista com os divulgadores cientistas para que eles saibam a quem recorrer quando quiserem então uma informação científica de qualidade uma notícia quente às vezes o cientista é a melhor pessoa para dizer você me permite um adendo Andresa eu só gostaria de chamar a atenção para um ponto claro que muitos podem discordar mas é responsabilidade do cientista comunicar seus avanços para diferentes audiências isso é uma responsabilidade na idade nossa eu comunicar aquele avanço do meu trabalho para um board de grandes especialistas na minha área ou para um conjunto de outros cientistas que não são tão especialistas na minha área ou até para a sociedade em alguma situação isso faz parte de certa forma do nosso da nossa do nosso rol de responsabilidades como cientista para a sociedade de maneira particular o papel do jornalismo científico eu sem querer ser deselegante pelo amor de Deus eu não gosto muito dessa expressão divulgador científico porque isso ficou uma coisa que pode se confundir com outros divulgadores com youtubers isso eu não sei na minha cabeça sempre tem um pontinho negativo mas claro são divulgadores científicos mas são jornalistas científicos agora quem vai dar o primeiro contato daquela ciência para o jornalista científico entender porque ele não é de todas as áreas entender e repassar no discurso para a sociedade é o cientista então não há comunicação científica para a sociedade sem passar por esse por esse por esse estágio dos jornalistas científicos dos divulgadores científicos mas quem vai chegar nele a informação na linguagem que ele possa entender é o cientista não tem outra pessoa para explicar o trabalho próprio né então é uma responsabilidade nossa também como cientista tá bom ótimo nossa a gente já está duas horas aqui conversando gente não parece né me ajuda aqui Elisa você precisa falar oi abre minha câmera aí tá aberto meu microfone você consegue abrir você tá na agora que me autorizaram pronto tá proibida vai lá complementa que agora eu queria fazer um comentário exatamente em cima disso a gente está organizando para o dia 14 de setembro um webinário da ABC sobre comunicação científica porque os próprios jornalistas de ciência e cientistas que trabalham com divulgação científica eles gostam de chamar de comunicação científica e eu acho que é muito importante que isso seja ouvido por todo mundo que está aqui porque existe sim no meio científico uma visão de que o pesquisador que divulga muito seu trabalho nas mídias sociais e tal ele passa a ser visto como um cientista de segunda categoria isso é um preconceito absurdo antigo velho e que eu acho que aos poucos ele vem sendo rompido mas paradigmas para serem rompidos gerações tem que se suceder para isso então eu acho que a gente vai ter o Hérton Escobar que é um jornalista especializado em ciência a gente vai ter a Aline Guilardi que é uma jovem cientista paleontóloga que trabalha muito com essa ideia de comunicar a ciência dela e a gente vai ter o Yuri Castelfranco que é um pensador da comunicação científica e é um cientista também então eu acho que a gente tem que aproximar muito em termos conceituais a visão que os cientistas têm da comunicação científica será que eles realmente acreditam e acham que ela deve ser divulgada por quem se eles não se propõem a comunicar por que eles criticam quem está comunicando nem todo mundo tem talento para comunicar isso é um fato nem todo cientista pode ser um excelente cientista e um péssimo comunicador e aí ele precisa da ajuda de bons comunicadores ele não é obrigado a saber tudo a fazer tudo bem feito e aí eu queria defender esse aspecto e um pequeno detalhe que a Andresa comentou que eu acho também que a ciência na parte de publicação ela tem que se aproximar dos profissionais especializados você cientista você sabe fazer uma tabela você sabe fazer um gráfico com toda a informação mas como transformar isso num infográfico numa coisa atraente que comunique quem sabe fazer isso é o designer o cara estudou muitos anos para fazer aquilo bem feito ele treina muito e se especializa e a gente tem que passar a gente não vocês tem que passar a incluir nos seus orçamentos um valor aí para pagar os profissionais os profissionais a gente acha que ciência não é achismo design também não design também tem a sua ciência a sua sabedoria o seu conhecimento e a gente tem que respeitar isso eu acho que falta essa percepção no meio científico porque eu trabalho há 20 anos com isso e repetidamente nunca muda a gente vai ver as apresentações os cientistas falam assim olha aqui nesse gráfico não está dando para ler não porque está muito pequeno mas aqui está dizendo meu Deus se está muito pequeno e não dá para ler então não põe pede ajuda trata um profissional que possa transformar aquilo que não dá para ler numa coisa que atraia que dê para ler que comunique você não vai entrar com todos os detalhes que um gráfico tem mas você tem que aprender a abrir mão do que não é prioridade para comunicar o que é prioridade do seu trabalho acho que a Elisa travou lá eu vou puxar um gancho talvez seja a última pergunta porque a gente está super avançado aqui na hora mas o negócio está fluindo tão bem que eu acho que vai em linha a disso que a gente está discutindo é uma pergunta do Leonel Trachtenberg que ele pergunta assim olha só quais são as tendências na escrita científica quais mudanças vislumbram na estrutura das comunicações científicas estilo de relação influência de novas tecnologias sistemas de suporte à escrita então acho que é um pouco isso a gente está numa tendência claro que está evoluindo e agora vai mudar de novo tem toda essa questão dos APCs e tal mas é isso o Graphical Abstract ou um design fazendo ajudando a gente a fazer o nosso paper é uma nova tendência então acho que vai bem nessa questão acho que bem interessante a pergunta se vocês conseguirem abordar vocês três para a gente encerrar com chave de ouro aqui enquanto isso eu vou catando se tem mais alguma coisa que a gente deixou passar posso falar algumas coisas sobre as tendências que eu acho que eu vejo ok o artigo não é mais um artigo que você lê como livro ele não é mais um PDF o artigo ele está vivo ali na máquina PDF tem ok mas e o leitor entra nele por qualquer lado às vezes ele vai para o resultado o resultado já vai ver a discussão se ele já entendeu a problemática ele não vai ler a produção evidente que não ele já vai direto ele já entendeu ele está naquela área aquele que não entende então hoje tem uma flexibilidade maior esse artigo o que está acontecendo o público está mudando obviamente as revistas estão mudando não é só porque tem internet estão mudando porque o público está mudando é lógico que surgem muitos protocolos para se escrever artigos as pessoas acham que vão comprar um app e o artigo vai sair escrito e vai publicar na Science mas não vai de jeito nenhum não vai nem chegar perto da Science então as pessoas muitas pensam assim então essa é uma das tendências tem uma outra tendência que essa é mais séria queria só colocar ela e daí eu paro que é a seguinte na pandemia deu para ver isso gente que nunca publicou em revista boa de repente publicou na pandemia e o trabalho não é nem uma sumidade o que eu estou sentindo é a seguinte essa é a minha preocupação mas é coisa minha tá? mas vale a pena compartilhar parece que por exemplo a própria revista Nature já está tendo um redirecionamento na política editorial de dizer em algumas revistas delas o Report é uma delas dizer assim olha se tiver certo publica não precisa ser olha coisa que a própria Nature mãe não faz ela sabe que não faz isso sabe disso né? mas parece que assim se tiver certo o que eu estou sentindo hoje o grande cientista aquele né? ele não precisa mais ir lá no interior da África coletar dados ele não precisa mais ir no interior do Brasil coletar dados ele consegue esses dados desde que esses artigos sejam publicados em revistas em inglês tá? e essa mudança de política da Nature não é lá em cima mas lá de baixo eu estou sabendo e conversei especificamente com o editor da Nature é essa mudança me preocupa porque se nós não tivermos ciência forte nós vamos ser o extrativista né? colocando dados 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 ganhando o mérito de uma publicação e quem está fazendo as grandes sínteses né? essa é uma preocupação que eu tenho essa é uma tendência que eu imagino que possa acontecer e uma outra que é boa respondendo a uma questão da Simone lá no começo né? eu acho que o problema do idioma vai ser resolvido eu não estarei vivo espere estar não tenho voto de morrer antes dos 150 anos mas acho que não vou conseguir veja o seguinte eu acho que a evolução das traduções vai chegar num nível daqui 30 50 anos que eu vou escrever no meu idioma e o outro vai lendo dele não importa que idioma seja aí acabou o problema esse é um sonho e acho que vai caminhar pra isso só não vou ver mas espero que esteja certo eu nunca tinha pensado nisso professor nessa possibilidade é realmente e sabe quando talvez o pessoal que está nos ouvindo aqui se identifique quando você colocou a fala da série lá é exatamente isso né? ou você não sabe o quão bom cientista eu sou falando em português né? então realmente a gente sempre exatamente eu sou meio surdo eu já não consigo nem falar direito aí é pior ainda a minha cabeça não é pior que a tua pois é é? não então é isso quem sabe eu acho que e assim é factível né? é factível eu ia mesmo né? então respondendo a pergunta do Leonel eu acho que a a inteligência artificial ela veio pra ficar né? e a gente vê uma mudança muito grande no Google Tradutor de um pouco mais de uma década talvez que começou com eu não sou da área de informática eu tô chutando aqui mas eu sei que ela começou com com um sistema muito formalista e foi mudando pra estatística da linguagem né? e aí usando então né? a inteligência artificial e hoje um bom e aí também falando o que os outros professores já falaram hoje se pega um bom texto mas aí tem que ser um texto bem redigido em português aqui estamos falando de escrita científica né? porque já se sabe que o Google Tradutor pra escrita literária ele não tem a mesma eficiência mas pra escrita acadêmica um bom texto escrito em português e colocado no tradutor do Google é impressionante claro sempre no par inglês outra língua se a gente quer por exemplo português alemão já não vai ter a mesma a mesma precisão mas inglês português é realmente impressionante outras ferramentas que assim pra usar totalmente elas são pagas mas que são muito boas é o Grammarly eu já né? eu uso eu uso todas as ferramentas direto eu fico vou escrevendo tô com tudo aberto ali pra língua inglesa tem uma infinidade de ferramentas que ajudam muito na escrita né? então bom acho que era isso só complementando o que o professor falou já falamos de um monte de ferramentas né? da tradução que realmente tá cada vez melhor do Grammarly dos dos gerenciadores de referência dos então dos editores de texto e de gráficos e de imagens que são inúmeros e cada vez melhores e é isso não tem como não usar as tendências porque elas podem realmente fazer o seu trabalho ficar melhor né? acho que é isso Faltencir quer complementar com mais alguma coisa? não eu concordo plenamente em tudo que foi dito as ferramentas softwares são fantásticas a gente tem visto avanços aí importantíssimos que ajudam na construção do texto isso não há dúvida eu só gostaria de chamar a atenção pra uma pra uma tendência não é uma bom é uma tendência não sei se a gente pode chamar de tendência esse é um processo que tem sido construído ao longo dos últimos anos mas da parte de editoração não especificamente da parte de escrita que veio justamente com o Open Access todas as grandes editoras já estão com algum braço no Open Access uma revista ali beta todas as grandes editoras já tem uma revista sendo paga pelo autor aliás é sempre bom lembrar que não existe artigo grátis não existe nenhuma revista que é gratuita todo artigo é pago a diferença é que até há poucos anos quem pagava esses artigos eram as instituições que assinavam a revista no Brasil tem a CAPES tem as universidades com algumas revistas e tudo mais está tendo uma mudança no modelo de negócios agora isso vai acontecer com maior intensidade quem vai pagar quem está pagando quem vai pagar são os autores claro que não no bolso isso vai estar embutido no grant assim por diante no projeto mas com isso muda muito a dinâmica também porque um dos grandes gargalos hoje do processo editorial do peer review da análise por pares é o fato de você não conseguir encontrar bons revisores expostos a dar bons pareceres todo editor sabe que esse é um trabalho muito difícil cada vez mais difícil e até para as grandes revistas claro todos nós queríamos aparecer para a Nature se alguém nos convidar a gente faz só que na cabeça do editor da Nature ele não pode chamar qualquer um ele vai chamar figurões prêmio Nobel e assim por diante pode ficar até mais difícil será que com o Open Access e essa receita essa mudança de receita de quem vai pagar pode-se achar maneiras de como algumas revistas já tentaram de bonificar financeiramente os revisores para que você tenha uma etapa de revisão mais rápida mais coerente mais bem feita então são mudanças aí nesse mundo editorial essa dinâmica editorial que a gente está acompanhando eu acho que vão ser para o bem das publicações científicas tá se você me permite o Andresa eu só queria dizer para 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 Elisa que talvez eu tenha não sei se ela pegou alguma frase minha mal interpretada nós como cientistas temos o papel de nos dirigir a diferentes audiências claro mas o profissional que leva a ciência para a sociedade né é com certeza o jornalista científico isso não há menor dúvida é esse profissional que a gente precisa né e que fica isso bem claro é que o cientista também precisa de uma linguagem para levar o conhecimento para o jornalista para ele começar o seu texto como base tá bom sem jornalista científico não tem divulgação em massa isso para a sociedade isso é indiscutível é eu acho isso é o que acontece é que jornalismo científico não chega a ser nem uma disciplina dentro da comunicação é muitas algumas universidades oferecem como eletiva então o que eu venho pensando junto com o grupo de jornalistas científicos com os quais eu atuo é a gente tá pensando muito em organizar eventos com assessorias de imprensa das universidades essas assessorias das universidades elas elas só agem para dentro da universidade o que que o reitor tá fazendo o que ele tá convidado mas a função principal dela é levar o que é feito naquela universidade para a sociedade as assessorias de comunicação tem que ter jornalistas científicos especializados com qualificação para realmente mostrar como o jornal da USP faz é claro que a USP é uma exceção mas o jornal da USP hoje pauta todos os outros de comunicação se você publica seu artigo seu seu trabalho aparece no jornal da USP o Estadão replica a Folha replica os outros jornais replicam ganha ganha escala então eu acho que a imprensa eles tem que ser mais qualificados e tem que ser mais exigidos na direção certa de dentro para fora eu acho que isso é uma missão e eu acho também que uma coisa que poderia ser estabelecida seria uma interação maior com os estagiários é uma coisa maravilhosa eles precisam trabalhar eles precisam aprender estagiários de design por exemplo num departamento que atenda vários laboratórios aí cada um paga um pouquinho aquela bolsa de mil e duzentos reais sai duzentos reais de cada um tudo bem um contrato oficialmente com a Mudes mas todo mundo faz os laboratórios que usam fazem a vaquinha então um estagiário de design e um estagiário de jornalismo que tem interesse em jornalismo científico que esteja lá dentro não precisa ser de um laboratório de um grupo de laboratórios que eles circulem por lá eles podem ficar até dois anos eles aprendem muito e a qualidade do trabalho deles muda radicalmente porque eu estou formando há 20 anos que está aí uma saiu da BC está na comunicação do Serra Pilheira outra está na Museu da Vida outra estava na assessoria da Fiocruz gente que saiu de lá estagiário da BC sabe que foi crescendo na área que tinha realmente interesse então eu acho que a gente os cientistas também podem podem ter essa visão da formação do pessoal de apoio que vocês precisam precisa de estatístico tudo bem aí talvez seja uma estatística mais sofisticada um estagiário não seja o bastante mas estagiário de design estagiário de jornalismo científico os laboratórios podem contratar tem condição de fazer um pool ali é bem mais barato do que um equipamento e pode ajudar a dar visibilidade sabe que eu acho que todo mundo tem que trabalhar nisso não é que você tenha que fazer mas você tem que garantir que seja feito se é lutar dentro da sua universidade para que a assessoria sua esse papel e contrate mais gente e botar no seu departamento estagiários dessas áreas que podem atender a vários cientistas com qualidade então eu acho que a gente tem que pensar muito nisso porque lembrando que o ciclo se completa porque com a consolidação do Open Access os artigos vão estar disponíveis para todos e o jornalismo científico o jornalista científico ele pode ajudar a deixar as informações fidedignas para que aqueles pessoas que não são da área recebam a informação e não interpretem errado também as informações acadêmicas tem que ter um bate bola vai ter acesso todo mundo vai ter acesso aos artigos já tem isso nas publicações da ABC toda publicação da ABC agora passa por um jornalista científico para fazer uma revisão da linguagem e ele entra em contato com cientista conversa pede explicação até chegar numa construção que seja compreensível para o leigo para falar entre os pares e já existem muitos canais o difícil é romper essa bolha e atingir a parte mais nobre da comunicação científica é levar para a sociedade sem dúvida alguma as duas coisas são importantes estamos indo estamos caminhando nesse sentido com certeza e agradeço vocês que tem esse esforço de tentar fazer porque para o jornalista escrever é fácil para o estudante de química de física nem sempre é natural muitas vezes não é fácil então realmente os professores também a pensar a estrutura dos textos isso é fundamental eu fiz meu doutorado eu vi meus colegas a dificuldade que tinham eu era uma sumidade não pela ciência apenas mesmo é o caso da pesquisa em educação mas pelo fato de eu conseguir escrever com facilidade aquilo que eles ficavam lutando para achar uma palavra conseguir construir um pensamento isso é fruto de uma educação básica ruim onde isso não é exercitado da maneira necessária porque qualquer lugar que você vá se você for ser cientista ou se for ser qualquer outra coisa você saber exprimir seu pensamento e ter um pensamento claro e bem organizado é necessário para todo mundo mas na ciência é mais do que nunca eu acho que a gente está caminhando nesse sentido e eu agradeço muito porque eu achei muito legal esse evento aqui a gente ter espaço para conversar sobre tudo isso ouvir vocês sabe muito bacana responder as perguntas das pessoas acho que a gente conseguiu um resultado bem legal eu também queria de novo agradecer foi super produtivo desculpa se eu não coordenei tanto tempo professor mas eu estava ansiosa para ouvir essas falas que eu sabia que a discussão sempre é muito quente aqui muito produtiva e realmente foi e está um monte de gente aqui agradecendo parabenizando e tinha até mais perguntas mas eu acho que é isso vocês conseguiram mostrar que a boa ciência vai produzir o bom resultado a articulação os pilares que o professor Gilson mostrou a gente vai construindo acho que isso os pilares para você conseguir escrever para você conseguir traduzir e agora talvez também para a gente conseguir se superar e usar dessas novas ferramentas que estão disponíveis para fazer o texto para fazer a imagem cada vez melhor cada vez mais fácil de compreensão e hoje a gente mais do que nunca a ciência está muito multi áreas então talvez no passado o cientista ficava um pouco mais restrito na sua área de concentração hoje não para a gente conseguir inclusive avançar na ciência a gente precisa fazer isso então imagina se a gente às vezes não consegue comunicar na escrita para o próprio grupo da área imagina para quem não é então eu acho que é realmente isso a gente precisa um pouco repensar formatar bem a ideia lá na nossa cabeça discutir a ideia apresentar para o outro ser criticado ser repensar refazer não sei quantas vezes for necessário gente muito obrigada agradeço imensamente a participação a disponibilidade de vocês com as agendas tão lotadas e os professores aí já são super conhecidos na área da escrita científica Elisa o pessoal está se super elogiando eu conheço muito eles excelente a gente pode ter outra oportunidade também se vocês quiserem para falar de algum tema específico de repente alguma coisa um pouco mais focada para um público mais de repente mais interessado num ponto especificamente então agradeço muito e vocês todos disponibilizaram os canais onde podem encontrá-los e certamente aí o pessoal vai estar batendo aí na porta de vocês com certeza eu já fiz o meu então se vocês quiserem fazer algum encerramento por favor fique à vontade só agradecer a oportunidade conhecer melhor o trabalho dos colegas Altecir e Gilson foi um prazer eu agradeço também a oportunidade a organização parabéns novamente foi um grande prazer participar aqui conhecer a professora Simone rever aqui o Gilson a Elisa e outras pessoas que eu não vi faz tempo então muitíssimo obrigado e boa sorte a todos que nos nos acompanham obrigado voltem sempre todos prazer estar aqui com vocês muito obrigado a todos aos comentários tudo conhecer gente nova ver opiniões diferentes muito obrigado isso só engrandece a gente então tá gente boa sexta tchau 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 tchau